Fala, galera! Começando mais um Pobre Show aqui e a reflexão de hoje é a seguinte. Você só vai conseguir sair da pobreza quando aprender a falar não pra um monte de coisa. Enquanto você não aprender a falar não, ah, vamos... não, ah, vamos... não, ah, vamos... não, não. Você vai ser pobre a vida inteira, porque sair da pobreza tem a ver com prioridades. A tua prioridade é sair da pobreza? Prioridade tem a ver com você falar sim pra algumas coisas e não pra um monte de outras. Então, aprenda a dizer não. E não é porque você é muquirana, avarenta, é porque você tem prioridades na vida e tem escolhas melhores pra você fazer pra chegar onde você quer. Bora pro nosso programa! Fechão, plateia, silêncio, por favor. O homem tá chegando, hein? Pode entrar, Duda. Ei, aplausos, aplausos! Vamos lá, eita! Homem bonita de blusa, hein? Tá frio, Duda? Eita, o calor lá tá até de blusa, hein? Vamos lá no 3, 2, 1... Gravando, Duda! Fala, galera! Tudo beleza, pessoal? Tamo aqui pra mais um Pobre Show, o programa da família brasileira. Se você conhece algum pobre que ainda não assiste o nosso programa, pelo amor de Deus, clica aqui no compartilhar e já indica, porque esse é o programa pra quem enjoou de ser pobre e tá querendo mudar de vida. E se você conhece rico também, pode aconselhar também, pode recomendar a gente, que a gente tá aceitando qualquer um aqui, tá? Pessoal, ó, se você ainda não tá seguindo, clica no botão de seguir, já deixa o seu like, que ajuda pra caramba. Se você gostou ou não gostou de alguma coisa, compartilha, comenta aqui embaixo, tá? Porque comentário ajuda bastante o nosso canal também no engajamento. Segue as nossas redes sociais, tamo lá no Instagram, bombando, tamo no TikTok, tamo crescendo, galera. E lembrem, fica ligado aqui e no Instagram, porque quanto mais a gente cresce, mais prêmio a gente vai dar pra vocês. Já demos um monte de coisa e tem novidade vindo por aí. Tudo beleza, Pobrezinho? Tudo beleza, Duda. Então tá bom. O que a gente vai ter de bom hoje aqui, hein? Duda, teremos o Momento Fim, a Boa na Vitrine, Hora da Xepa, Dica do Bulão. E teremos também o nosso famoso karaokê, Duda, que encanta, seus boletos espantam. Maravilha! Então o programa tá bom demais. O nosso convidado veio lá do Rio de Janeiro. Tô feliz demais com a presença dele. E você já vai saber tudo sobre o homem. E vai ver também como você pode investir o seu dinheiro, mesmo já tendo mais de 30, 40, 50 anos. Será que ainda dá tempo, Duda? Dá e ele é prova viva disso. Mas antes, quero agradecer a Binance, que é a patrocinadora oficial aqui do nosso programa. A maior corretora de criptomoedas do mundo. É patrocinadora do maior programa de entrevistas pra pobres do mundo, né, galera? Então, se você ainda não tá investindo em criptomoedas, isso tem a ver com o seu perfil de investidor. Ou seja, já quitou suas dívidas, já tem uma graninha ali na renda fixa e tá querendo ir pra renda variável, abre conta na Binance, é de graça. E pelo nosso link você ainda vai ter 10% de desconto nas taxas pelo resto da vida. Quero agradecer também a DSN, que é essa produtora maravilhosa aqui em São Paulo. Se você tá querendo fazer algum projeto, algum vídeo corporativo, lançar curso, fazer um programa igual esse que a gente tem, aqui os caras fazem de tudo. É muito legal. Tem o site aqui na descrição e também vocês podem acessar lá no Instagram pra ver fotos. É um baita estúdio versátil, galera, tá bom? Então, bora lá que, gente, o homem já chegou. O homem veio lá do Rio de Janeiro, galera. O nosso convidado, ele já foi vendedor de picolé, balconista de padaria, ajudante de pedreiro, frentista, auxiliar de escritório, técnico de telefonia, começou a investir depois dos 40 anos, tendo só 500 reais, tá? E hoje tem um canal enorme, onde ele ensina como a pessoa pode enriquecer, mesmo começando com pouco, sendo uma pessoa simples, sendo pobre, e montar um patrimônio, começar a enriquecer pra não depender do INSS. Quero chamar aqui Bruno Wong! Fala, minha amiga! Tudo beleza? Tudo bom? Obrigado, hein, Rio? É nóis! Obrigado pelo convite, hein? Eu que agradeço, mano. Ó, o cara veio lá do Rio de Janeiro. O homem é carioca de nascença mesmo? De nascença, de nascença. É mesmo? Onde é que você mora lá, o Brunão? Eu moro no bairro de Campo Grande, fica na zona oeste do Rio, né? É litoral isso aí, Campo Grande? Não chega a ser litoral, fica relativamente perto da praia, porque em 30 minutinhos você chega na praia, mas é uma área mais ali de cachoeira, de... Ah, legal, hein? É uma cachoeira bem modesta, né? Mas mais voltada ali pra região assim, meio serrana talvez do Rio ali. Sei, ô, da hora. Ó, sei que tá uma aguinha pra você. Muito obrigado. Aqui não tem miséria, viu? Aqui não tem miséria. Ó, e aqui tem vários doces aqui pra você pegar quando você quiser, inclusive durante o programa, tá? É mesmo? Já vou pegar aqui. Então eu passo aqui. Manda ver. Aí, ó. Obrigado. Galera, a gente já vai conhecer tudo sobre a história do Bruno, mas antes eu quero ir pro nosso quadro Mural da Humildade. Vamos ver como que era o Brunão antes da riqueza... Antes dele se tornar um bilionário. É bilionário? É bilionário. Ainda não? Falta pouco, hein, gente? Falta coisa de uns 999 milhões, hein? Da hora. Vamos ver. Tem foto aí do Mural da Humildade, pobrezito? Tem sim, Dudu. Solta aí, então. Vamos ver o Bruno On, que diz. Olha. Qual que é você ali, Bruno? Eu sou Jesus. Justamente aquele do meio ali, com o cabelo bem... É mesmo? Parecendo um capacete. Caramba, você mudou, hein? Parece um índio ali, meu Deus. E o que é seu pai ali? Aquele ali é meu tio. Ele se foi já, mas é uma pessoa que... Bom, que esteve muito presente na minha infância ali. Meu tio L. Ele se foi aos 97 anos, né? Então tem muitas pessoas que acham que não vale a pena poupar, porque a vida acaba cedo. Ele viveu até os 97 anos. Eu posso morrer amanhã? É, exatamente. Com 17 anos já tá falando isso, né? Exatamente. Vai que vive até os 97. É muito bom estar preparado pra esse momento. Ali do lado é minha irmã e aquele ali é meu primo, Luciano. Vocês estão em dois, só. Isso, eu e minha irmã. Onde que é isso aí? Lá no mesmo? Em Vasconcelos. Em Vasconcelos. Vasconcelos? É uma cidade do Rio? Não, é um bairro do Rio de Janeiro. Muito próximo ali de Campo Grande. Tá, da hora, da hora. Bota a próxima. E aí? Isso aí eu também, novamente, com a minha irmã. Isso aí já é na Pedra de Guaratiba. Bom, nós moramos um período lá na Pedra de Guaratiba. E, bom, tenho recordações aí bem legais dessa época. Eu adorava andar de bicicleta, porque é um passeio barato que todo mundo pode fazer e se diverte bastante. É, a bicicleta é a sonha de toda criança, né? Como era da hora, né, meu? Top. Bota, qual que é o nome da sua irmã mesmo? Luciana. Luciana. Bota a próxima, pobrezito. Olá. Ah, isso aí sou eu com a minha digníssima esposa, que inclusive tá aí nos bastidores aí me acompanhando, me acompanhando nessa viagem, né? Boa, qual que é o nome dela? Luciane. Luciane. Isso aí é nosso dia de casamento. Caramba, vocês começaram com... Vocês se conheceram com que idade? Com uns 16 anos eu tinha e ela tinha aproximadamente uns 18, acho. Tá, tá. E nós nos casamos, né? Logo, bom, exatamente aí, logo depois de o quê? Um ano, talvez, que a gente tava junto aí. Caramba, é mesmo? Casou rapidinho. E eu fui pai aos 17 anos. É mesmo? Nossa, quantos filhos vocês têm? Tenho o Rafael e a Bruna, dois filhos. Dois filhos, da hora. Qual a idade deles hoje? Meu filho vai fazer 30, minha filha com 25. Caramba, teve filhos cedinho, então, né, meu? É, bem cedinho. Da hora, da hora. Bota a próxima, pobrezito. Essa aí... Quer dizer, é uma pai de pet? Essa aí é a Sansinha, minha pet aí, que ela se foi já, ela tá bem filhotinha aí, se foi esse ano, mas... É mesmo? É, participou da nossa família por uns 12 anos. A gente tem ótimas recordações dela, hein? Então, essa foto é antiga. É, bem cedinha. E tá boa a foto, né? Tá bem? Ah, eu tenho um hobby de tirar foto, ela adora fotografia, então... Bonita, meu. Eu sempre gostei de fazer registro dela e da família. E vocês ficaram com algum filhote dela? Não, não, não. Tá bem recente que ela se foi, a gente abreviou a vida dela porque ela tava com um probleminha, nós levamos no veterinário pra poder ela fazer uma transição bem tranquila e confortável, né? mas deixou aí recordações fantásticas. Que da hora, parabéns. Participou da nossa família por 12 anos. Ah, mas é quase que um filho, né? Que a gente pega um apego lascado pelo bicho. Exatamente. Da hora demais. E a próxima característica aqui, a próxima tradição é que todo convidado tem que trazer prêmio pra audiência maravilhosa do Duda, do Dudão, né? O que você pode trazer de presente aí pra galera que tá assistindo a gente? PIX, 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 PIX. Então eu tenho uma boa notícia, né? Em comemoração aos 600 mil inscritos que nós fizemos esse mês, vou fazer um PIX de 600 reais aí. É mesmo? Aê, conseguindo! Da hora! E não é só isso. Anota a minha chave PIX aí, anota aí. Sai daí, eu sou sem vergonha. Isso aí é pra quem participa do chat e acertar as perguntas. Mas quem tá pedindo sou eu, Dudão. Você é pilanta pra caramba. Além desse PIX de 600 reais, em comemoração aos 600 mil inscritos, eu vou também disponibilizar um material que eu considero um material de apoio bem bacana mesmo. Na verdade, que eu acho que eu vou entregar de mais valor aqui. É um material de apoio pra quem queira começar a investir. Não é recomendação de investimentos, mas eu faço todo mês, porque eu sou investidor, né? Uma seleção de bons fundos imobiliários, boas ações. Boa! Então vai ter ali uma lista de fundos imobiliários que eu já avaliei, que tem uma boa liquidez, tem um bom preço sobre BP ali, tá descontado, bom dividendo, ação com potencial de valorização. Como eu falei, é um trabalho que eu faço pra mim, uma pesquisa pessoal, individual, já todos os meses. Tenho sido muito bem sucedido nesse trabalho, porque a minha construção de patrimônio foi bem rápida, na minha opinião, pela energia, por um tempo bastante longo, e aconteceu bem rápido, né? Então eu vi que várias ações que tive aí se valorizaram bastante, e esse material vai estar disponível pra todo mundo que tá assistindo esse programa aqui. Pra todo mundo? Isso aí. É mesmo? Justamente com essa ideia de facilitar. É um material de apoio, né? Muitas pessoas, vendo o teu conteúdo, vendo o meu, eu percebo isso, que isso aconteceu comigo também, de que as pessoas ainda ficam travadas, pensando, poxa, gostei pra caramba, quero deixar de ser pobre, quero investir, mas ainda ficam um pouco travadas, perdidas sobre, mas qual ação comprar? Qual fundo imobiliário comprar? Esse material, que não é a minha recomendação de investimentos, é uma lista que eu uso, e pra mim, trouxe um bom resultado, eu vou otimilizar pra todo mundo aqui do assistente. Aê, pra todo mundo, galera. E como que é? É um PDF? É um artigo? Um PDF bem bacana, então vai ter ali uma boa explicação ali da minha metodologia e tudo mais, né? E vai estar disponível pra todos vocês, vai ter um link na descrição do vídeo. Tá, ó, galera, então, tá aqui na descrição, lembrando, esse prêmio aqui é pra todo mundo que assistiu o programa, ó, trabalho de um especialista aí, ó, com várias dicas sobre ações, fundo imobiliário, pra você não fazer besteira, e vamos falar sobre isso hoje no programa aqui também. E, como que você quer fazer, pobrezito? Você quer fazer seis prêmios de cem reais? Pode ser? Pode ser, Edu, assim a gente ajuda mais gente. Tá bom isso, então em vez de ser um ganhador só que vai tirar os seiscentos, seis perguntas vão ser feitas aqui no chat e quem acertar vai levando. E vamos fazer o seguinte, se você ganhar um, você não pode ganhar o outro, tá? Então, assim, se fizer uma pergunta e alguém, o Pedro da Silva ganhar cem reais, o Pedro da Silva não vale mais pra gente dar oportunidade pra outras pessoas também ganharem esse prêmio de cem reais. Então, fica ligado no chat e acessa na descrição ou lá no site lá, que o pessoal vai explicar aqui no chat ou na descrição, onde que você faz pra acessar esse PDF. Eu quero também dar um presente aqui também pro Bruno Onk, é o meu livro. Deixa de Ser Pobre, espero que goste. Muito obrigado. Uma dedicatória. Tá precisando. Que bacana. Tá precisando nada, o homem tem dinheiro, o homem tem dinheiro. Vamos conhecer a história dele, ó, se você ainda não tem o livro Deixa de Ser Pobre, tem o link aqui também na descrição, tá? Ou é só digitar Deixa de Ser Pobre no Google que você já acha. E quero também dar aqui o prêmio do nosso patrocinador. Que bacana. Aqui não tem miséria não, viu, Bruno? Muito obrigado. Você vai pensando só porque a gente é pobre a gente não tem dinheiro pra dar prêmio? Muito obrigado. São patrocínios, galera. A Lunosé é uma fábrica de semijóias localizada no sul do Brasil e eles vendem joias a preço de fábrica, é muito barato pra você comprar, pra você, né, a partir de três peças você já consegue ter até 85% de desconto que sai a preço de atacado e você pode comprar kits como essa maleta, por exemplo, que vem um monte de coisa, um monte de coisa top, anel, eco, hein? Nem sei se dá pra ver tudo que tem aqui, galera, mas é muita coisa bonita e você consegue ter até mil por cento de lucro em cima do negócio. Galera, deixa eu dar um exemplo aqui e é a mais pura verdade. A gente tem um funcionário aqui na DSN, que é o estúdio aqui onde a gente grava, ele tem uma filha, qual que é o... qual que é a idade da filha do cara, do Daniel? 11 anos. 11. A filha do Daniel, que é um dos funcionários aqui da DSN, tem 11 anos, galera. Teve uma feira aqui de empreendedorismo numa escola aqui perto do nosso estúdio aqui, ela comprou uma maleta que nem é igual a essa, é uma mais simples. Em um dia, ela teve 700 reais, ela fez 700 reais. Pagou o valor que ela gastou, que acho que foi 200, 190 no kit que ela comprou. 11 anos, galera, 11 anos e vendeu quase tudo, já teve um lucro de 400, 500 reais, galera, vendendo essas semijóias. Eu estou falando de uma criança de 11 anos, então, pensa nisso. Pode ser uma baita possibilidade de você fazer uma renda extra aí, vende para os amigos, vende no trabalho, vende na sua escola, vende para os parentes, todo mundo gosta de ajudar quem é esforçado e com certeza você pode tirar uma grana com isso também. Então, valeu, Lunozê, entre em contato com eles pelo site aqui da descrição, que está top o negócio, que tem vários kits lá, super acessíveis para você começar sua renda extra. Agora, vamos lá, Bruno, vamos lá, cara, para começar. Conta um pouco da sua história. O que você já fez na vida, o que você estudou, o que você trabalhou e como você virou um youtuber de sucesso hoje? Bom, minha história, é uma história de uma vida simples, sempre fui de uma família pobre, bem simples mesmo e me casei cedo, então grande parte da minha vida, 17 anos, então meus pais se separaram bem cedo, quer dizer, eu tinha uns 15 anos mais ou menos, e talvez até por causa dessa necessidade de ter uma família novamente, eu talvez tenha me casado até um pouco, eu considero que foi realmente bem cedo, mas foi um grande acerto, essa pessoa que faz parte da minha vida, minha esposa, a Luciane, a gente está fazendo 30 anos de casado esse mês. Da hora, parabéns. bom, então aí, nessa vida que já era simples, continuava simples, obviamente, e a gente juntos, trabalhando bastante para poder conquistar nossas coisas, como toda a família pobre, pessoas pobres que sempre tiveram ali dificuldades para conquistar, as coisas que a gente considerava importantes para a gente, uma boa casa, uma boa condição para criar nossos filhos e tudo mais, e a gente trabalhou bastante, trabalhei, já trabalhei como você mesmo falou, trabalhei de vendedor de picolé, já vendi, na verdade, trabalhei muitas coisas, vendi no Guaraná também, na rua, andando no sol, vendendo Guaraná, trabalhei como ajudante pedreiro, e foi realmente um momento de bastante esforço, mesmo, bastante sacrifício. Trabalhei como ajudante de, balconista de padaria, mas era quase que tudo, porque ajudava o padeiro. O Severino, que é pra galha, né? Isso aí, trabalhava no balcão, assava pão, até o carrinho de pão lá da padaria, quando surgiu uma oportunidade de pintar para ganhar um extrazinho, eu pintava, trabalhei também muito tempo também, depois ali um pouquinho mais pra frente ali, que fui fazendo alguns cursinhos, é muito importante fazer alguns cursinhos, eu identifiquei em um determinado momento da minha vida que eu não tinha nenhuma profissão, eu era aquele camarada lá que fazia qualquer coisa que tinha um trabalho que não precisava de uma especialidade, eu trabalhava com um balcão de chapadaria e não precisava de curso pra isso, frentista não precisava de curso pra isso, agente pedreiro também não precisava de curso. Quando surgiu uma oportunidade para poder trabalhar, fazer um curso na área de telecomunicações, eu aproveitei aquilo ali como uma alternativa pra eu pela primeira vez ter uma profissão, então ainda era bastante novo ainda, e aí eu me lembro que havia uma promoção lá do fundo de amparo do trabalhador pra poder fazer esse curso no Senai, e eu morava nessa época na Três Pontes, em Paciência, na Zona Oeste do Rio também, uma comunidade, e aí foi lá várias vezes tentar essa oportunidade de fazer o curso lá, até que o diretor lá que estava promovendo lá falou assim, olha, não tem barga, já acabou, mas poxa, eu não tenho profissão, eu queria muito fazer esse curso, poxa, eu preciso aprender uma profissão pra poder ter um salário maior, ele falou assim, não, não tem vaga, volta aí daqui a alguns meses. E aí, no dia seguinte eu voltei lá. Aí o rapaz falou assim, mas eu falei que não tem vaga? Eu falei assim, ah, mas eu estou precisando, vai que alguém desistiu, né? Fui lá umas três vezes até que ele viu que eu estava realmente bastante empenhado em conseguir essa oportunidade de aprender uma profissão, de consertar telefone e tudo mais, e aí consegui essa oportunidade e trabalhei um bom tempo na área de telecomunicações. Tipo esses caras que saem pra arrumar poste? Isso aí, isso aí. Então o telefone dá um chiado, fica mudo, pô, meu telefone está chiando aqui, liga pra operadora, não sei o que em São Paulo, qual a empresa que é. Aqui é Inel, mas antes era Eletropaulo. É, mas de telefonia? Ah, não, de telefonia, vocês lembram qual que era? A Telefônica, Vivo, Telespia, Antigamente. A Telespia é antiga, né? Isso, lá no Rio de Janeiro se chamava Telemar, ação de telefonia, né? O telefone ficou muito barato. Só uma dúvida, ô pobrezito, se você tem 16 anos e é menor aprendiz, como é que você lembra da Telespia? Oi, Duda, eu sou um cara sabudo, aprendi tudo com você. É um cara estudioso, né? Bom, e aí, bom, aprendendo essa profissão, eu comecei a trabalhar na área de telecomunicações, né? E fica aí, né, a dica, né, porque às vezes você encontra uma barreirinha ali numa coisa que você vai fazer que é importante, né? A minha persistência lá com o coordenador do curso lá garantiu essa vaga pra mim. E pela primeira vez ali tive a oportunidade de trabalhar realmente numa profissão, consertava o telefone quando a pessoa falava assim, ó, é, meu telefone tá chiando, eu ia lá consertar o telefone, o telefone ficou mudo. Aí descobri, era um curto-circuito, era um aterramento, alguma coisa assim, e trabalhei um bom tempo assim. E aí já era um trampo que pagava melhor do que os outros? Já pagava melhor, mas ainda assim... Não é aquela coisa? Era, não era, com certeza não era. Então era um salário melhor do que, de repente, trabalhar como frentista, mas ainda era só um pequeno degrau acima, né? Mas eu fiquei muito feliz porque eu já tinha uma profissão, então eu tinha, em certa medida, a expectativa de que se aquela empresa me mandasse embora, o que você faz na vida? Não, eu sou um operador de serviço ao cliente, sou um OSC, eu tenho uma profissão, e aquilo me deixou... OSC é o nome? É, OSC, OSC. Inclusive, até o meu canal ia ser inicialmente chamado OSC Milionário, né? Teve um episódio que eu trabalhava como OSC, como operador de serviço ao cliente, em que eu queria trabalhar, eu queria fazer faculdade. Depois de perceber que aquilo ali, ter feito algum curso específico ali na área, me deu um pequeno degrau no salário, eu falei assim, bom, o próximo passo agora é me esforçar mais ainda, o salário era bastante pouco, quando eu conversei com a minha esposa e com meus filhos na época já, eu falei, olha, a gente vai fazer algumas restrições aqui, se não der pra comer pizza no final de semana a gente não vai comer, se a gente alugava dois filmes, agora vai alugar um filme, porque o rolê do pobre, né? É aquele tipo assim, comer uma pizzazinha ali pertinho de casa, alugar um filme na locadora, um cachorro quente com refresco, né? Mas às vezes eu entendi que talvez isso seria necessário até dar uma diminuída, mas eu falei pra eles, eu conversei com eles de que o caminho seria eu continuar estudando, me aperfeiçoando de alguma forma, né? Tá. E aí, mas aqui eu tinha um desafio, que era pedir para o meu supervisor me liberar no sábado, porque a faculdade que eu queria fazer, eu me formei em exatas, fiz pós-graduação em exatas também, mas o curso que eu queria fazer na Universidade de Na época, lá no Rio de Janeiro, que não existe mais, infelizmente, a Gama Filho, tinha aula no sábado. Aí eu falei pra ele assim, olha, o nome dele é Sandro, né? Falei, Sandro, poxa, eu tô querendo voltar a estudar, mas, poxa, eu preciso que você me libere pra poder folgar todo sábado, porque a aula é de manhã lá na Gama Filho, em piedade, até chegar lá, então eu disse assim, eu preciso de sábado. Aí ele falou assim, ah, Bruno, esquece isso, cara, tu é OSC, cara, tu vai morrer OSC. OSC não faz faculdade, né? Mas eu tava convencido de que iria fazer isso e fiz um trato lá com ele de que trabalharia, nessa ocasião, né, trabalhando na área de telecomunicação, a gente tinha muito trabalho. Então a gente trabalhava sábado, domingo, carnaval, feriado, Natal, qualquer dia era dia de trabalhar, produzir e até representar um extra aí pra poder ganhar um pouquinho mais, né? Eu falei pra ele, olha, se você me der todo sábado, eu trabalho qualquer dia, pra mim a minha agenda vai ser feita na tua agenda. Se você falar pra eu vir no Natal, vem. Se você falar pra eu vir no Carnaval, vem. Mas me libera no sábado. A gente tratou assim e aí eu consegui fazer meu curso, né? Da hora. Mas eu me lembro que ele, quando ele falou assim, olha, poxa, você vai ser OSC. Alguns colegas até riram, ah, ele quer fazer faculdade. Aqui não tem futuro não, cara. Vai tirar teus defeitos, vai tirar teus reparos. E aí, eu sempre fui uma pessoa muito otimista, né? E sempre acreditei bastante na, no trabalho, na força de vontade e tudo mais. Eu falei assim, ah, vocês estão fazendo piada comigo aí, mas eu vou provar pra vocês que um OSC pode ser qualquer coisa. Se estudar, então vai poder ser qualquer coisa da vida, o que quiser. Pode ser até milionário. Aí o pessoal começou a colocar, é piada quando chegava ali no ponto de encontro pra começar o trabalho seis dias, sete e pouca da manhã. Aí chegou o OSC milionário, chegou o OSC milionário. Até pensei em fazer o canal, né? com esse nome. Foi esse nome, de OSC milionário. Mas acabei resumindo pra poder não ficar muito estranho, botei Bruno O.M., mas é iniciativa, OSC milionário. Ah, O.M. quer dizer OSC milionário? Ah, que da hora. Ainda não sou milionário ainda, mas tô no caminho. Ah, para, vai, Bruno. Para, vai. Mas assim, é um momento muito, muito bacana da minha vida, porque é claro que eu trabalhei bastante, mas foi um momento em que me permitiu, e vale até a pena até a gente falar sobre isso, né? Muitas pessoas, às vezes, incomodadas com a renda que recebe da empresa e tudo mais, e eu não tava, com certeza, satisfeito com o meu salário na ocasião, mas eu entendo claramente que foi ali uma oportunidade para eu subir mais um degrau com o dinheiro que eu ganhava na empresa, consegui pagar meu cursinho lá na Gama Filho e peguei o gosto, na verdade, eu sempre gostei bastante de exatas, né? E aí, estudei e melhorei meu salário e tudo mais, só que aí, a história é longa, nesse vídeo vai falar, então vai falar. vai falar, manda ver. Mas isso aí não foi o suficiente, né? Eu percebi, assim, eu e minha esposa, né? A gente conversa muito, em família, inclusive, né? A gente percebeu que aconteceu uma coisa que a gente não previa, a gente naturalmente imaginava que a vida ia acontecendo, acontecendo, em algum momento a gente ia ficar bem de vida, né? Porque trabalha tanto, sendo honesto, trabalhando tanto, então algum dia a gente vai conquistar nossas coisas. Mas o que eu percebi é de que os anos se passavam, eu até tinha um aumento na renda, porque eu deixei de ser frentista, deixei de ser bagulho de espadaria, passei para um profissional da área de telecomunicações, fiz faculdade, aumentei meu salário na própria empresa que eu trabalhava na área de telecomunicações, passei para auxiliar de escritório ali, né? Então, aos poucos eu fui aumentando a minha renda, mas a gente não percebeu uma evolução, sabe? Então, tipo, poxa, eu ganhava, sei lá, 600 reais, não sei quantos anos atrás, era pobre e ferrado. Vai chegar a mil, mil e quinhentos, pobre e ferrado. Dois mil reais, pobre e ferrado. Mais de dois mil, o último salário que eu ganhei, assim, antes até de terminar a faculdade, eu estava ganhando mais ou menos uns dois mil e seiscentos reais, que para a gente, poxa, já era uma grana, né? Tipo assim, pô, nunca tinha um salário de dois mil e seiscentos e vinte e sete. Poxa, que salário bacana pra caramba, mas a gente continua no Zenabra. Como é que eu estou errado ainda? Até que surgiu, tipo assim, uma percepção de que a gente estava errando em alguma coisa. A condução no nosso progresso não estava na melhor trajetória possível. E aí, é claro que... Você parou pra perceber que o problema não era exatamente o teu salário. Exato. Porque mesmo ganhando mais, continuava na mesma situação. Continava a mesma coisa. E anos a fio, Então, tipo assim, não era percebida uma melhora de qualidade de vida. e assim, aí voltando pra essa informação, assim, pra essa percepção, né? Eu falei assim, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa, alguma coisa errada. Imagina, daqui a pouco eu vou estar ganhando dez mil reais e minha vida vai estar do mesmo jeito. Nunca ganhei dez mil reais na vida, né? Um dos maiores salários que foi pouco mais de cinco mil reais, que era muito bom até, né? Mas a gente não tinha resolvido a nossa questão financeira. A gente não percebia claramente que estava tendo um progresso muito grande, mesmo trabalhando bastante. A minha esposa trabalhou a vida inteira também comigo, ela chegou a trabalhar em três empregos. Caramba! Três empregos. Alguns empregos, ela vendeu até mortadela lá em frente ao hospital que ela trabalhava lá na padariazinha, né? Trabalhou como técnica de enfermagem, tirava plantão, depois ia trabalhar numa creche, né? Pra dar, de uma colega da igreja, né? E cuidava de criança, então ela tinha uma rotina que de manhã na padaria trabalhava um pouquinho, depois ia pra tirar plantão no Hemorrio, lá no Rio de Janeiro, né? E depois tinha esse período trabalhando aí durante o dia na creche. Inclusive, talvez tenha sido uma experiência na vida dela que de alguma forma incentivou ela a se dedicar a essa área de educação. Até hoje ela trabalha numa creche, mas é a creche municipal e ela é concursada. Ah, legal. Tá, tá. Mas ela trabalhou bastante também, muito. E eu também a vida inteira, né? Nunca neguei trabalho, mas a gente não tinha essa percepção. E aí eu, essa percepção de crescimento, de evolução. Aí eu conversei com ela, eu sempre fui bastante curioso, acho que é uma característica de quem gosta de engenharia, né? Eu sempre fui muito curioso e às vezes focado até muitas vezes em coisas que me chamam a atenção e que me fazem refletir. E aí eu pensando sobre mudar a vida financeira e tudo mais, e como poderia acontecer isso, e eu via também que não era só através da educação convencional, não era só me formar, porque eu já tinha me formado, já tinha até feito uma pós-graduação, né? Isso não refletia na maneira, pelo menos, como eu esperava em um salário melhor, né? Mas é porque não tinha aquele entendimento de como lidar com o dinheiro que ganhava, né? Nunca ganhei muito dinheiro, mas eu tenho clareza de que o que eu ganhava já era possível mudar a nossa situação financeira. Então eu percebi, olha, não é muito mais, poxa, dá pra fazer com o que eu tenho, o que eu preciso é me organizar. E aí planejei bastante, né? Como aconteceria isso, como poderia mudar a nossa vida financeira, de repente, inclusive, foi até uma das vertentes que me levou pra essa, pra essa, não diria filosofia de vida, não, mas pra essa nova etapa da nossa vida. A primeira foi a necessidade de perceber uma vida melhor, de progredir com certa consistência pra ter uma vida boa, confortável, sem preocupação. então eu tinha essa necessidade, né, de ter a possibilidade de oferecer pra mim e pra minha esposa uma vida confortável, tranquila, e pros meus filhos também, né? Mas também existia uma outra vertente que não era só animadora, mas de preocupação. Já se falava lá em 2015, 2016, mais ou menos, de que a aposentadoria no Brasil ela tava já perigando pra não acontecer, a reforma tava vindo e tudo mais, e aí ouvindo noticiário, ouvindo tudo que se falava sobre aposentadoria no Brasil, eu falei assim, caramba, esse negócio pode dar muito errado mesmo e a gente vai passar um perrengue pior ainda. Então, quer dizer, tinha uma vertente de potencial, né, de realmente melhorar a nossa vida, isso me animava a pensar sobre o meu futuro e como me organizar financeiramente e tinha uma vertente de preocupação, olha só, investir vai ser muito bom porque pode ser muito bom, vai permitir a gente realizar coisas incríveis e ter muito conforto e se não investir pode dar muito ruim no futuro. Então, teve duas motivações, uma de preocupação e medo e outra de realmente uma perspectiva de uma vida melhor. E é como eu falei, eu sempre gostei muito de planejar, eu ficava, sei lá, horas planejando e lendo e tudo mais e criei um plano, né, pra mim e pra minha esposa, né, sempre pensando em nós dois, olha, em 19 anos eu fiz as contas aqui, Lucinha, olha, eu tô muito tempo estudando isso aqui, lendo, lendo, consumindo muito, eu fiz umas contas aqui e olha, se o pior acontecer da maneira mais conservadora, a gente vai conseguir, mesmo ganhando o que a gente ganha, se aposentar em 2037, 19 anos, né, e aí, minha esposa, ele um pouquinho ainda, Bruno, você sempre foi muito otimista, sei lá, se aposentar, mas a gente vai estar com tantos anos, tantos anos, não sei o que, não, a gente vai, mas se aposentar, no máximo em 2037, olha o que pode acontecer antes, e como acontece com a grande maioria dos investidores, tudo acontece de forma antecipada, porque não tem quem, exatamente o que eu acabei de escrever aqui, porque você tá falando, eu tô anotando um monte de coisa que eu quero comentar depois, né, você antecipa o dinheiro ao começar a investir, mas vamos lá, vai lá, exato, acho que isso acontece com todo investidor, né, porque, acho que, só quem não investiu ainda, que não percebe isso, depois que tu começa, tu vê aquele rendimento caindo na tua conta, o seu patrimônio crescendo, tu fala assim, caramba, eu nunca tive 5 mil reais, cara, guardado, pra mim era incrível, na verdade, eu até peguei refletindo sobre isso, a única vez na minha vida, e olha que eu já era velho, né, eu tinha tipo, mais de 40 anos, eu estive refletindo, poxa, a única vez que eu tive mais de 5 mil reais na minha conta, não era meu, porque era de um FGTS de uma empresa de telecomunicação, que era 5 mil e pouquinho, mas eu não podia sacar, então eu sabia que eu tinha aquele dinheiro lá, mas não era meu, mas tipo assim, eu tenho 5 mil reais na minha conta pra eu usar, tipo assim, poxa, eu nunca tive isso, assim, foi muito prazeroso, e o rendimento caindo, o patrimônio aumentando, e aí, que eu acredito que certamente vai acontecer com todo investidor, aquele que não começou a investir, aquilo me empolgou a gente de uma certa forma que a gente pensou cada vez mais em poupar, 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 e aí aquilo que eu tinha estabelecido de poupar mensal foi aumentando, porque eu investia também em um décimo terceiro, restituição de imposto de renda, férias, bônus, qualquer coisa, qualquer coisa, eu me esforçava pra eu investir também e aumentar esse meu patrimônio que garantia pra gente a nossa liberdade financeira. Ô Bruno, deixa eu só comentar umas coisas aqui? Sim, aí você já vai falar como é, não, assim que eu gosto, assim que eu gosto, dá tempo de eu pensar em como você tá falando, ó, algumas coisas, primeiro, eu sempre falo assim, qual que é o primeiro passo pra gente mudar de vida e sair da pobreza? O que eu falo é ficar indignado, né? E no seu caso, também teve uma certa indignação, do tipo, caramba, o que acontece, que quando eu ganhava 800 era zica, quando eu ganhava 1.500 era lascado, quando eu ganhava 2 e pouco era lascado, né? Então, teve a questão de, tem alguma coisa errada aqui, caramba, é que só eu que não prospero na vida, né? Exato. Esse, e também a questão da agonia, né, mano, tá estranho, precisa eu preparar pro meu futuro ali, né? Então, tem essa questão de você ficar indignado, uma outra coisa que eu anotei aqui é sobre você ter feito um curso de especialização e tem muita gente que tá acomodada num trampo ruim e já deveria estar dando os pulos pra fazer algo novo. Exato. E não é fácil, pelo menos não foi fácil, você trabalhava de servente de pedreiro, balconista, o caramba, e ainda queria fazer um curso pra se especializar, depois na área de telefonia, fácil não é, e você já era casado e já tinha filho. Exato. Então, tem cara que é solteiro aí, não dá, não dá, larga a mão, você sem vergonha, vai fazer alguma coisa porque ninguém vai fazer por você, então, por mais que não tenha dado, explodiu a tua vida ali, melhorou. O curso de especialização melhorou. Claro. E você fez um curso de especialização na área que você tava. O que eu falo é, faz um curso em outra área. Exato. Quando as pessoas aí não estão fazendo esses cursos, não tô nem falando de faculdade, é um curso de dois, três meses, aprende a fazer manutenção de celular e abre uma lojinha, aprende a lavar carro e monta um lava rápido, aprende a fazer maquiagem, virar um maquiador, aprende alguma coisa diferente, né? Porque se você ficar acomodado, naturalmente, você não vai conseguir nada de novo. Outra coisa que eu anotei aqui, mesmo você fazendo faculdade, fazendo graduação, você fez pós-graduação? Fiz pós-graduação. Fazendo pós-graduação? Nada disso tem a ver com a gente ser mais inteligente com o nosso dinheiro. Sim. Tem gente que tem PhD, mestrado, doutorado, mas pro dinheiro o bicho é ruim. É, verdade. Não consegue. Então, não pense que, não, eu tenho faculdade, eu sou engenheiro, mas pode ser burro com o teu dinheiro. Exato. Não, eu sou arquiteto, eu tenho duas especializações, mas pode ser uma anta com o seu dinheiro. Então, estudar sobre educação financeira é outra área da vida que a gente tem que fazer. Não adianta pensar que só que você tem ensino superior por completo, você é, né? Tanto que a gente vê gente famosa. Me chamou, Arthur? Oi? Me chamou? Tanto que a gente vê ator, gente, muito importante, né? Outra coisa que eu anotei aqui é isso aí da antecipação. Quando a gente começa a investir, a gente começa, você fez um planejamento, você falou, daqui a, sei lá, 20 anos a gente vai conseguir. Dá uma certa, nossa, 20 anos, né? Então, a primeira coisa é, os 20 anos vão passar, querendo ou não, então é melhor você ter dinheiro lá na frente do que continuar pobre daqui a 20 anos, né? E tem esse negócio de que quando a gente começa a investir e a gente começa a conquistar alguns objetivos, a gente começa a se empolgar. Sim. E quando a gente se empolga, a gente começa a trabalhar mais ainda e quando você vai ver, 5 anos você já conseguiu o que você achou que ia demorar 20. Exato. Porque a gente faz o plano, ah, se eu investir 100 reais por mês, eu vou demorar 20 anos pra juntar não sei quanto. Cara, quando você bater ali 5 mil, como aconteceu com o Bruno, caramba, 5 mil, velho, não, eu vou fazer uma renda extra, não, eu vou vender isso, não, eu vou fazer isso, vou fazer, vou começar a investir 200. Você vai otimizando de uma forma que você, foi que nem amortização. Sim. Eu comecei a amortizar meu apartamento, eu e a minha esposa, né, ia demorar 30 anos, né, é o normal de um financiamento, 30 anos. Aí eu comecei a amortizar, eu falei, caramba, funciona esse negócio, meu, olha, tá, tá, olha, e reduzi um ano, em dois meses, caramba, aí comecei a vender uma coisa, vendi violão, comecei a fazer renda extra, parei de gastar dinheiro com besteira, tá, menos de dois anos, a gente quitou um negócio que a gente tava planejando quitar em 10. Caramba. Por quê? Porque você se empolga e você torna mais rápido a construção do seu patrimônio, a bater a sua meta, e por isso eu acho muito legal, né, Bruno, a gente ter meta também, não meta absurda, aí eu quero chegar no um milhão, que um milhão, caramba, bota 10 mil, bateu 10 mil, agora 20, depois 20, vai aos poucos, que você fica sonhando muito alto, você desanima, ah, não vou chegar nunca nesse ritmo aqui, coloca umas metas, né, pra você se alegrar, caramba, consegui, porque uma coisa é eu, em um ano, conseguir juntar 5 mil, outra coisa é eu querer juntar um milhão, vai demorar muito mais, então, quando você junta e consegue bater a tua meta, você se empolga pra fazer algo mais da hora ainda depois, e é assim que a gente vai evoluindo, né, então eu coloquei aqui esse negócio da antecipação, né, como a gente investe, 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 e quando a gente vai ver, a gente chega no que a gente queria muito antes dos 20 anos que tava planejado, né. Sem dúvida, é um erro comum a gente pensar assim, bom, se em um ano eu juntei 5 mil, em 10 anos eu vou ter 50, não, não é assim que funciona, né, tem todo, tem esse efeito que é muito poderoso da motivação, da realização que você tá vendo acontecer, teu patrimônio tá aumentando, tá recebendo rendimento, né, tu nunca na vida, eu nunca na vida tinha experimentado assistir um filme e tá recebendo dinheiro, né, nunca, enquanto eu vou, enquanto eu vou, sei lá, passear no parque lá, na praça, na volta caiu o rendimento, né, só a minha vida inteira foi assim, trabalha pra receber, trabalha pra receber, então eu tava, eu tava verificando que realmente tudo que eu tinha estudado ali, tudo que eu tinha calculado, tava acontecendo, isso motivava não só a mim, quanto a minha esposa, então tem o fato do, dessa motivação que ocorre, né, e você potencializa bastante, você aumenta, aumenta a tua sede por encontrar oportunidades que vai te fazer poupar mais, né, então deixa de ser gastador, e tem, é claro, o efeito do próprio investimento, cada rendimento que cai, você reinveste, então quer dizer, se você leva um ano pra fazer 5 mil, você não vai levar 10 anos pra fazer 50 mil, pelo contrário, vai ser muito mais rápido, e eu percebi isso na prática, então em muito pouco tempo, em 6 anos, aproximadamente, eu consegui ter o patrimônio que garantiria pra mim, pagar todas as minhas contas só com o rendimento, se eu pegasse todo aquele patrimônio ali que tava diversificado, transformasse, por exemplo, em fundos imobiliários, ia gerar um rendimento mensal ali que cobria minha conta de telefone, mercado, luz, energia, tudo, né, até o dinheiro da beleza, que é o dinheiro da minha patroa, de fazer uns embelezamentos, né, pra continuar bonita sempre. E uma coisa legal também, Bruno, é que é assim, a pessoa acha que ela vai ter essa grana, ela precisa de milhões, ela precisa de milhões, não, quanto mais simples é a tua vida, menos você precisa juntar pra pingar o valor que você precisa, né, o tempo todo. Eu acho que, de certa forma, as pessoas mais simples têm até esse grande benefício, né, de ir, tipo, pra um hotel mais ou menos, eu falo, caramba, que hotel maneiro, cara, pô, que legal, e quando a mesma coisa acontece com a renda, poxa, eu tô recebendo 200, eu tenho um patrimônio de 200 mil, tô recebendo 200 reais todo mês, 300, pô, eu trabalhava o mês inteiro e pagava 1.500, 1.600, então quer dizer, você não precisa realmente, as pessoas mais simples, né, de um grande patrimônio pra você perceber, poxa, eu já tô recebendo o suficiente pra custar todas as minhas despesas, não um milhão, é bem menos, mas poxa, é uma liberdade incrível, a ponto de, se por acaso, eventualmente, a pessoa ficar desempregada, tu tem recurso financeiro que vai garantir ali a tua sobrevivência com tranquilidade, é claro que eu aconselho pra que todo mundo que alcança essa marca continue com os investimentos, se forçando pra poder investir mais e aí aumentar aos pouquinhos ali a qualidade de vida ou as possibilidades, quem sabe, né, mas, assim, as pessoas simples, eu considero que nesse ponto tem até uma boa vantagem, porque não precisa de muito dinheiro pra ficar muito feliz, eu, pra mim, fiquei muito feliz, assim, pra mim era surreal, falei assim, poxa, eu tô recebendo esse valor aqui de renda passiva, como eu falei, né, eu nunca na minha vida, pelo contrário, às vezes tinha que trabalhar dobrado pra poder conseguir pagar as contas, eu trabalhei na área de telecomunicações, né, eu fazia reparo e passava o dia inteiro fazendo reparo, então, um cara da rua tal ligava, o outro da outra rua falava, meu telefone tá mudo, atravessava o bairro inteiro, de carro, escada, botava a escada nas costas, de poste em poste, procurando defeito no sol e na chuva, até eu falo pra minha esposa, né, que eu me lembro que quando eu botava a escada no poste assim, de calor lá no Rio de Janeiro, que é muito forte, eu sentia a minha pele realmente quente, queimando, né, de tanto, e isso foi realmente, como você falou, na indignação por ter essa vida, né, eu não tô, assim, desmerecendo o meu trabalho, mas assim, poxa, precisa ser tão dolorido assim, precisa ser tão sofrido, né, e esse tipo de reflexão eu fiz quando eu comecei a estudar, né, eu falei assim, poxa, eu vou ficar a vida inteira subindo na escada num sol quente, ou pegando chuva e sentindo frio pra poder ganhar o pão de cada dia, então esse tipo de indignação foi também um grande motivador. Então, quando eu me pegava refletindo sobre meus rendimentos, eu falava assim, poxa, eu trabalhava pra caramba, como eu falei, eu não fazia reparo, e às vezes pra ganhar um extra, eu chegava bem mais cedo no trabalho e pegava a instalação pra fazer também. No Rio de Janeiro, tipo assim, dois técnicos de telecomunicações, o que consertava telefone e o que instalava telefone, são tarefas distintas, cada um recebe um X valor, por aquilo. Eu passava o meu dia todo tirando defeito e nos intervalos dos defeitos, eu estudava pra matéria da faculdade, né, e cedinho eu fazia instalação, então eu começava o dia, tipo, oito e meia, nove horas, até incomodava alguns clientes, tipo sete e pouquinho, opa, bom dia, telemá, instalação. Se eu conseguisse fazer duas instalações além dos meus reparos, eu conseguia ganhar um extrazinho. Acho que se eu não me engano era seis reais cada instalação, mais ou menos, né, então tipo assim, dava uma boa ajuda, né. Otimizou. Mas o fato é que eu refletia sobre isso, várias vezes me peguei refletindo, poxa, eu precisava trabalhar muito, muito pra poder ganhar um extra, né, ter uma renda mais ou menos. E hoje, é claro que tem toda uma construção pra isso, foi trabalhoso, precisou de muita disciplina, de privação, minha esposa, grande companheira e que muito, muito compreensiva também, que me ajudou bastante nisso, sempre foi muito econômica também. Meus filhos também, que de alguma forma, comparado com a grande maioria dos filhos, as outras pessoas também devem ter passado por alguma privação também, a minha filha não teve festa de 15 anos. Faz parte, né? É, faz parte. Nunca tiveram roupa de marca, essas coisas, nunca, nunca, nem sabem o que é isso. É, sempre pensando no que é bom, mas dentro da nossa possibilidade, então, teve uma boa privação, né, mas conquistamos e ficamos muito felizes em perceber que todo esse trabalho, esforço, sacrifício, foi muito compensador, então, vale muito a pena, né, pessoal que vê o teu conteúdo lá, com muita dica, né, o meu conteúdo, e quem ainda não pensou em investir, olha, não demore, porque vale uma outra coisa. Oi, a gente podia ir pro Babou na vitrine, né? Vamos ver se o Bruno era pobre mesmo? Vamos ver, solta aí o Babou na vitrine, pobrecito. Babou na vitrine. Boneco Master of the Universe do He-Man. Nunca tive, não, com certeza, mas assistia bastante o desenho do He-Man, gostava bastante, né, da hora. Nunca tive, não, o boneco, bacana. Boa, não teve boneco do Transformers. Adorava esse desenho também, gostava muito, tinha um colega na minha escola lá que ele conseguia desenhar esses bonecos com perfeição, mas nunca tive também, não. Mas era muito legal esse desenho. Era pobre mesmo, hein, era pobre mesmo, hein, bota o próximo, pobrezinho. Langolango. Nossa, parece o pobrezito aquele verde ali. É foto, é mural da humildade. É a mural da humildade do pobrezinho. Você teve esse negócio aí? Não, nunca tive. Lembro também, era bem legal, era que faziam sozinhazinho, né, mas nunca tive não. Bota o próximo, pobrezito. Jogo de Tabuleiro. Não, eu nunca tive esses jogos, não, mas, sinceramente, não eram os jogos que mais me chamavam atenção. Eu gostava muito de videogame, sempre gostei. Uma vez eu visitando o meu primo, né, lá perto onde eu morava também, bem criança ainda, ele tava jogando o Odyssey. Era criança, não sei se você conhece. É um videogame? É um videogame, o Odyssey, chamava o Odyssey. Magico, eu lembro é o Atari. Então, então eu sou bem mais velho que você. Então, era o Odyssey. E aí ele tava jogando Pac-Man. Aí ele me mostrou lá, ele era um primo um pouco mais rico, sabe? Sempre tem um primo rico na família, né? Eu prefiro o primo pobre sempre. Eu joguei, fiquei fascinado e desde aquela época, puxa vida, eu sempre fui apaixonado por videogames e a grande maioria dos videogames que tive foi justamente presente de primo e aquele já tava velho e mandava lá pra casa. Roupa, né? Isso aí, trenzinho, ferrorama que eles tinham também mandavam pra mim depois que brincavam bastante ou que ficavam maiores, né? Eles eram mais velhos do que eu. Quem também já passou por isso, galera? Que lá em casa eu também passava, né? Eu ficava feliz da vida. Eu tinha um primo, eu tenho, né? Até hoje é o Rodrigo, né? Que era mais rico, né? Então eu torcia pra ele crescer mais, pra ele ir me mandando as roupas, né? Aí eu ia na casa da minha tia Biga que morava aqui nessa rua que a gente grava. Aí tinha uma cestona com um monte de roupa usada do primo rico da família. Era bom demais. Roupa e brinquedo, era assim. Volta o próximo, pobrezinho. Comandos em ação. Você teve? Não, sempre vi bastante o desenho também. Bem da minha época, você selecionou bem, hein? Via bastante o desenho, mas nunca tive um bonequinho. Da hora. O homem era pobre demais, não teve nada do babu. Ele só babava na vitrine, não tinha dinheiro pra nada. Da hora, da hora. Ô, Duda. Oi? Lousada tá aqui já. O Lousada chegou? Chegou, Duda. Solta aí, então, o Momento FII, galera. Fala, galera do Pobre Show. Fala, Duda. Tô passando aqui pra deixar um recado muito importante. Toda quarta-feira, nós temos encontro marcado no Momento FII, Momento Fundo Imobiliário, aonde eu mostro absolutamente tudo que você precisa saber pra investir em fundos imobiliários. Desde o mais básico até o mais avançado. Já falamos de fundos de shoppings, de galpões, de escritórios, e vem muito mais por aí. Então, no Marca Bobeira, toda quarta-feira, às 18 horas, a gente tem um encontro marcado com o conhecimento. Até lá! Esse é o Fábio Lousada, nosso parceiro. Então, galera, toda quarta-feira, às 20 horas, o Lousada tá dando aula de graça sobre fundo imobiliário aqui no Pobre Show pra você não ter que gastar dinheiro com isso. Então, acompanha aí que o homem é fera demais. Agora, mano, Bruno, é possível uma pessoa começar a investir e mudar de vida depois dos 40, 50 anos? Com certeza, eu acredito bastante nisso. Afinal de contas, eu comecei os 40. Essa reflexão naquela época de 2015, 2016, que eu fiz, foi justamente pensando na minha aposentadoria e como resolver isso. Eu tinha 40 anos exatamente quando eu comecei a investir. Foi em 2017 quando eu fiz o primeiro investimento. e a partir de 2018, em 2017, eu comecei a sentar com receio, apesar de ter estudado e pesquisado bastante, porque eu costumo ser bastante focado em assuntos do meu interesse, então eu tinha pesquisado bastante, criado um plano, mas ainda estava com uma insegurança. E aí eu falei assim, ah, poxa, aposentadoria. Qual que é o problema do INSS? Bom, o problema do INSS é, bom, já era noticiado naquela ocasião de que era um sistema falido, de que muito provavelmente não teria como você receber o teu pagamento, pelo tempo trabalhado, com regularidade. Existe uma ameaça constante de que os aposentados no Brasil realmente iam passar por problemas. Desde aquela época já estavam falando isso. e já vinha no noticiário um anúncio de uma emenda lá, perdão, uma emenda não, de uma reforma da Previdência. E eu trabalhei muito, como eu falei, por muito tempo e é claro, isso acabou resultando em uma privação de muita coisa, até de tempo com a família. Eu pensei assim, poxa, está chegando, quer dizer, está cada vez mais perto o momento de me aposentar e pelo que eu estou vendo aí no noticiário, vai demorar mais tempo para eu me aposentar e existe a possibilidade ainda de eu receber menos do que deveria. E se tudo acontecer. Se não acontecer. Isso aí, se não acontecer. Então, assim, eu percebi que era realmente necessário criar um plano. Qual era o plano? Era ter recurso financeiro o suficiente para, caso a minha aposentadoria não acontecesse, sei lá, porque a gente não sabe quantas reformas a gente vai viver nos próximos anos, caso não acontecesse por algum motivo qualquer, eu teria ali condição financeira de ter o básico meu, o meu orçamento mensal coberto aí com rendimento de investimentos para poder não passar perto. É claro que a gente espera que a gente receba alguma quantia, então se eu receber alguma quantia, aí vai ser um complemento importante para caramba que vai permitir eu ter uma vida ainda melhor. Então, meu plano foi assim, bom, eu vou aportar todo mês, investir todo mês por X anos, na época era 19 anos porque eu fiz o cálculo, porque teria que ser dentro do meu orçamento, eu não podia poupar muito, seria ótimo se eu pudesse investir 3 mil por mês, que ia ser bem mais rápido. Você planejou 500 por mês. Isso aí, 500 por mês. E aí, 19 anos, sendo bastante conservador, nesse caso, eu fui realmente bastante conservador, eu sempre gostei bastante de cálculo, é por isso que eu estudei exatos, mas eu fiz todos os cálculos de cenários possíveis, e falei assim, na pior das hipóteses, em 19 anos eu vou me aposentar, eu estou tranquilo em relação a isso. Então, bom, tá bom, tá numa idade legal ainda para eu e minha esposa dar uns passeizinhos, e não passar perto, poder pagar um plano de saúde, comprar as coisinhas lá do mês, lá fazer a compra e tudo mais. E, bom, aí eu planejei isso para 19 anos, de acordo com o meu aporte mensal, e que seria, o objetivo principal é ter a renda suficiente para pagar todas as minhas despesas e sobrar um pouquinho. Então, é um azer, né? Então, foi esse que foi o projeto meu, pessoal. E como que você selecionou e como você aprendeu e selecionou onde você ia colocar seu dinheiro? Porque é uma dúvida, né? O que que eu faço? Onde é que eu ponho, né? Sim, sim. Eu, quando eu comecei, logo no começo, em 2017, eu fiz o primeiro envio de dinheiro para a corretora para ver se o negócio funcionava. Eu estava empolgado, tinha estudado bastante já, né? Mas, eu tinha uma certa insegurança. Eu peguei e falei assim, ah, vou mandar 500 reais para a corretora, vou comprar tesouro direto, né? E aí, depois eu vou deixar um tempinho, eu vou, sacar depois. Eu vou sacar para ver quanto tempo leva para cair na minha conta. Mas explica para a gente, o que que é uma corretora, Bruno? Uma corretora é uma ferramenta, né? Para poder você negociar produtos financeiros, né? Então, muitas pessoas ficam muito preocupadas em relação a qual corretora investir, qual a melhor corretora. Hoje existem várias corretoras, inclusive com corretagem grátis, então existem várias possibilidades e nada mais é do que um instrumento que permite a negociação entre você que quer comprar um determinado ativo, um produto financeiro e alguém queira vender. na grande maioria das vezes uma instituição financeira, um banco que quer vender um CDB ou uma empresa de capital aberto que quer vender cotas e tudo mais. Então, a corretora, assim, falando de uma forma simples, é um instrumento que permite você criar uma negociação financeira ali dentro de uma regulação, dentro de um protocolo seguro. Então, assim, não é realmente um bicho de sete cabeças escolher uma corretora. Se você pesquisar no Google, vai encontrar várias corretoras e com corretagem grátis, com vários serviços na tua disposição. Tá. Então, eu abri uma coisa... Aí você começou no Tesouro Direto. Isso, eu comecei no Tesouro Direto. Na época, eu investia em uma corretora que nem existe mais, que era Easy Invest, mas a Nubank comprou, Virou a Nubank, e agora é Nubank, né? Agora é Nubank. Isso aí, agora é Nubank. Até muitas pessoas reclamaram um pouquinho e tudo mais, porque houve uma mudança. Mudança realmente, geralmente, gera um pouquinho de apreensão, até aprendizado acontecer, né? Mas continua sendo simples lá. Então, eu comecei lá, investi no Tesouro Direto, tudo mais, e aí tirei... Opa, cai na conta mesmo, certinho, entendi os prazos e tal, então, se eu precisar desse dinheiro e tudo mais. Só que revendo os meus planos, não revendo, né? Mas eu entendi logo no começo dos meus planos, dos meus estudos, de que eu comecei um pouquinho tarde em investir, né? Aos 40 anos. Assim, não é tarde, com certeza, absolutamente não é tarde pra ninguém. Mas, para a minha expectativa, eu queria me aposentar, tipo assim, aos 55, no máximo, sei lá, 70, né? Porque, poxa, já é uma idade um pouquinho avançada. Uma maneira que eu poderia abreviar isso seria tendo um perfil um pouquinho mais arriscado. Eu, por natureza, é claro que é uma questão de perfil, eu me senti bastante confiante, porque, de fato, eu estudei bastante, li bastante, sobre como funciona o mercado financeiro e a renda variável. Sei que existe uma oscilação enorme, mas aquilo, com entendimento, me colocou dentro de um ambiente que eu considerei seguro. Falei, então, vou fazer o seguinte, vou montar uma carteira que é exclusivamente para a minha aposentadoria, com o objetivo de acelerar esse processo pra uma jornada mais rápida possível, só renda variável. Aí, realmente, eu tomei essa decisão. Uma carteira, que é da aposentadoria, claro que eu tenho um pequeno recurso ali pra minha reserva de emergência, mas não tá na minha carteira. Eu preferi deixar isso, na minha carteira, de investimentos, só renda variável. Então, fundos imobiliários, ações de empresas brasileiras e ações de empresas americanas. Porque eu entendi também, estudando, de que seria muito mais interessante você ter uma distribuição dos seus recursos financeiros em vários negócios diferentes. Então, é melhor do que você ter, sei lá, só um sacolão, você tem um empreendedor, um empresário, que precisa, obviamente, ter muita coragem pra empreender no Brasil. É muito melhor do que você ter só um sacolão, é você ter um sacolão, ter um posto de gasolina, ter uma clínica médica, ter um estúdio desse aqui, bacana. Então, assim, ter vários negócios permite você investir em vários negócios diferentes, que pode dar muito bom, o outro pode não dar tão bom assim, mas é muito melhor e mais seguro. Faz parte do conceito de diversificação que protege o investidor. E durante esse período, que durou uns seis anos, hoje faz mais ou menos uns sete anos, já no primeiro ano, com muita empolgação e muita motivação, o que eu fiz foi consumir, livro, estudar bastante. Então, isso foi construindo em mim, como investidor, iniciante, um investidor mais maduro, mais consciente, mais preparado pra poder tomar decisões individuais sobre qual ação investir, qual fundo imobiliário comprar. E eu acredito que isso vai acontecer na vida de qualquer investidor. Começou com a renda fixa, um CDBzinho, aquilo que não tem muito segredo, sabe que vai acontecer de boa. É muito bom já, pra começar, mas se o assunto lhe interessar, não vai haver impedimento pra você fazer qualquer tipo de investimento. Eu decidi investir em três classes ativas. Fundos imobiliários, ações de empresas brasileiras e americanas. E a minha carteira, então, é considerada hoje uma carteira bem agressiva, porque é 100% da renda variável, mas é a carteira da aposentadoria, é a carteira de longo prazo. A literatura fala que se você vai investir pra um projeto que é maior do que cinco anos, é um projeto de longo prazo. Então, eu pensei, bom, já que renda variável é pro longo prazo e que meu projeto é de longo prazo, então eu vou investir só em renda variável e em algum momento, lá na frente, quando eu achar que está perto da gente descansar mais e reservar mais tempo pro descanso e lazer do que trabalho. E pra qualquer investidor, acho que deve ser assim. À medida que você planejar o teu momento da aposentadoria, aí você vai desfazendo essa posição de renda variável aos pouquinhos e vai colocando uma composição um pouco maior de renda fixa pra poder garantir aquele patrimônio que tu construiu, que ele não seja dilapidado, não dilapidado, mas que ele não seja passível de muita volatilidade, muito estresse. Então, pra aposentadoria, você acha que a renda variável é bem melhor pra você alcançar mais rápido a tua meta? Você não aconselharia muito renda fixa pra aposentadoria? Então, eu considero, na verdade, esse indispensável para quem tem pouco dinheiro e quer, de alguma forma, abreviar essa jornada que pode ser de 10, 15, 20, 30 anos. Então, se você é uma pessoa que tem, tipo, 15 anos e, poxa, já assiste o canal do Primo Pobre, já assiste o canal do Pobre Show, do Bruno, eventualmente, e falo assim, poxa, se o assunto me interessou, a tua jornada está muito facilitada nesse sentido porque você tem muito tempo pela frente. Então, você pode ter uma condução em boa parte de renda fixa porque o tempo é um grande facilitador da sua jornada. Quando você tem um grande salário também, você tem a condição de investir, sei lá, 4 mil por mês, 5 mil por mês, 10 mil, a gente vê no YouTube gente que investe até mais de 20 por mês. Essas pessoas têm um privilégio também, é claro que é mérito delas, mas por algum motivo tem um privilégio de ter muito recurso financeiro para investir. Então, nesse caso, a aposentadoria dele eventualmente pode acontecer mais rápido porque o volume da parte mensal é muito significativo. Então, se essa pessoa colocar o dinheiro de uma caixa de sapato dentro de casa, no final de 3 anos já tem quase um milhão. Eu investo todo mês tendo 40, 50 mil, pô. Agora, dentro do meu cenário de precisar se aposentar um pouco mais breve do que a grande maioria porque eu já tinha 40 e não queria me aposentar aos 80. Então, com a necessidade de abreviar um pouco e sabendo que na renda variável, obviamente, por ter mais risco, ela oferece um retorno maior, eu optei por investir somente na renda variável e eu acredito que foi um grande acerto meu. É claro que é meu perfil, então eu entendi apoiado na literatura e no meu próprio, talvez até um pouco do meu estilo de vida meio bastante otimista, que é positivo. Então, uma ação cai ou não? Poxa, mas é uma boa ação, já estudei, poxa, tem fundamento, é uma empresa que tem qualidade, então caiu um pouquinho, vou comprar mais um pouquinho, pode estar mais barato, pô. Sim. Então, combinou bem comigo e funcionou muito bem. Mas aí, como é que você faz para escolher, vamos pegar, por exemplo, ações. Como que você faz para escolher boas ações pensando em 10, 15 anos? Sim. Qual o critério que você usaria para uma pessoa que vai escolher uma ação que não é curto prazo, é para deixar lá. Principalmente levando em conta essa mudança que está acontecendo no mundo tão rápida, né? Sim. O que você acha que é uma boa para o longo prazo em ações? Bom, eu sei que muita gente gosta dessa ideia de comprar ações para a vida toda, para o longo prazo, para 10, 15 anos. Eu, e, assim, baseado novamente naquilo que eu estudei, entendi como melhor estratégia, eu não considero que essa seja uma decisão a mais eficiente. Então, eu gosto de escolher ações que, por um período, às vezes pode durar seis meses, um ano, dois anos, três anos, elas estejam em uma condição favorável para a compra, quer dizer, com algum desconto elas estejam subvalorizadas, né? Então, existem cálculos matemáticos, você talvez deve ter lido o livro do Investidor Inteligente, do Benjamin Graham, então, existem cálculos matemáticos, e eu gosto bastante de matemática, né? Sou de exatas mesmo, tanto a minha formação quanto a minha pós-graduação é em exatas, eu gosto mesmo, sempre tive muita facilidade, então, eu gosto quando existe um fundamento matemático, um cálculo, e não uma especulação, não uma notícia, nada. Não, olha, olhando essa empresa aqui, o patrimônio dela, o PL, uma série de variáveis mostra que ela tem qualidade, existe um cálculo matemático também, que quando eu aplico, mostra que ela tem potencial de valorização, então vale a pena ter ela na carteira. Quanto tempo? Enquanto ela tiver essa condição. Eventualmente, em várias empresas que eu investi, subiu, por exemplo, 67%, mais de 100%, e aquela empresa muito boa me deu dinheiro, eu vendi. Por quê? Naquele momento, tinham empresas, naquele momento que eu vendi essa empresa que me deu cento e poucos por cento, cinquenta, algumas não quarenta, não trinta, mas por seis meses, um ano, a Petrobras é uma empresa que eu investi no ano passado, que não só no ano passado, mas eu invisto com alguma frequência, às vezes eu vendo também com alguma frequência quando ela está cara, mas no ano passado subiu mais de 100%. Então quer dizer, quando uma empresa atinge uma determinada valorização, já aponta para mim uma possibilidade de vender e garantir aquele lucro, respeitar aquele lucro, e dizer, poxa, já ganhei bastante dinheiro. Ah, mas pode subir 300%, não, mas já ganhei bastante dinheiro, vale a pena. Mas aí você saca e compra outras ações. Então, eventualmente, existem duas alternativas. Uma empresa subiu bastante, na minha avaliação, subiu bastante, subiu bem, já transformou meu mil reais em dois mil, bacana. Mas ela está em uma condição ainda de mais valorização ainda, e é claro, analisando a empresa você vai chegar a essa conclusão, eventualmente aplicando um cálculo matemático, você vai perceber também essa valorização, ela tem potencial para valorização, então eu vendo só uma parte, realizo uma parte do lucro, compro uma ação que cai um pouquinho, compro um fundo imobiliário, mas mantém ela na carteira. Agora, se ela subiu bastante e, por exemplo, olha, não está mais, ela subiu tanto que esse preço já não justifica. Existe uma probabilidade maior agora dela cair do que ela subir. Então, sim, eu posso encerrar essa posição que vendei ela toda e pegar esse lucro, que foi muito bom, e comprar em uma empresa que talvez esteja na condição que ela estava, mas agora. então isso aconteceu em várias empresas que eu tenho na minha carteira, então, e que, assim, não digo que foi uma sorte, mas acho que com a aplicação dessa metodologia foram decisões acertadas quando eu vendi. Por exemplo, pegar uma empresa, comprar ações de uma empresa pública, tipo Petrobras ou Banco do Brasil, por exemplo, você acha o quanto o presidente e a política, o governo atual, o que tiver em vigor, seja de direita, de esquerda, pode influenciar em uma empresa como a Petrobras, por exemplo. E teve um papo, não teve, recentemente, de dividenda, Petrobras, como que funciona isso? Quando o governo gosta de privatização, isso é bom ou ruim? Quando não gosta, é bom ou ruim? Sim. O mercado é bastante dinâmico, e como existem muitos CPFs novos na Bolsa de Valores, ruídos no noticiário quando fala sobre uma empresa estatal e geralmente provoca um nervosismo e, na minha opinião, um nervosismo inexperiente ou antecipado, um estresse desnecessário. O que eu entendo é que uma empresa pública, uma estatal, ela realmente pode sofrer com um determinado tipo de governo, mas principalmente no curto prazo, esse estresse, como eu falei. Então, a afetação da Petrobras, afeta a ação do Banco do Brasil em um intervalo de tempo, mas um presidente fica por quatro anos na grande maioria das vezes. E os dados, eu gosto bastante de olhar os dados passados, existem vários casos em que, mesmo sendo uma empresa estatal, independente do governo de esquerda ou de direita, a empresa teve uma boa valorização ou eventualmente quando não teve, foi uma boa oportunidade de compra, mas certamente ela se recuperou e a Petrobras é um caso disso. Então, não é uma recomendação de compra, mas assim, eu gosto de comprar ações independente de ser estatal ou não, então a Petrobras é uma empresa que eu compro porque eu acredito que realmente tem potencial de valorização e eventualmente caso um ruído traga ela pra baixo, o valor abaixo, eu tenho certeza que vai ser, quer dizer, na minha avaliação, eu vejo que é um momento breve no espaço de tempo daquela empresa que tem tipo vários anos, décadas de produzindo dinheiro e crescendo e um presidente que fica quatro anos ali no poder vai interferir o teu investimento eu sinceramente não acredito que um governante tem o poder ou a capacidade de gerar um retorno negativo ou positivo na tua carteira de investimentos no longo prazo. No meio do caminho, dois anos, três anos, quatro anos, vai gerar estresse, não tem jeito, vai ficar subindo e descendo mesmo, não tem jeito. Mas o que eu recomendo pro investidor é que independente de ser uma estatal ou uma empresa privada, estude ação, olha a ação com bastante calma, é um investimento que você está colocando o teu dinheiro trabalhado ali, então estude ação, verifica o potencial que a empresa tem e aí esqueça o noticiário, conduza a tua estratégia porque é algo que você fez, estudou, calculou e chegou à conclusão de que a empresa tem potencial de valorização, então esquece o noticiário porque senão vai acabar gerando um estresse desnecessário. Tá, e o que você considera boas opções pensando em ações perenes? Então, perene é quando é uma empresa que ela não é cíclica, tipo assim, vê se eu estou falando besteira, mas é para explicar para o pessoal de casa aí. Quando você compra uma ação cíclica, você está comprando a ação de uma empresa que ela, por exemplo, vende muito no verão, mas é ruim no inverno. Uma empresa que se dá muito bem em épocas de chuva, mas que não se dá bem em época de chuva. Isso é uma empresa que tem altas e baixas. Enquanto uma empresa perene, as ações de uma empresa perene, é de uma empresa que não importa o ano, o mês, ela sempre tem lucro, tipo alguma coisa mais ou menos assim. Exatamente assim. Eu não tenho problema com empresas cíclicas porque eu já vendi picolé e eu sei como é que funciona isso. No verão, eu ganhava dinheiro, vendia para caramba picolé. O gelo seco ficava mais caro, mas mesmo assim, eu ganhava dinheiro. Mas no inverno, ninguém queria comprar picolé. E mesmo assim, eu conseguia fechar o ano com um lucro interessante, entendeu? Então, assim, entendendo que isso é uma característica da empresa, o fato dela ser cíclica, inclusive, pode ser uma grande vantagem para o investidor de longo prazo, porque no ciclo de baixa, você vai poder comprar aquela ação em que está pagando pouco dividendo por causa do próprio comércio do negócio da empresa, você vai poder comprá-la um pouquinho mais barato. Quando ela estiver em ciclo de alta, além da valorização, você vai ter... Uma estratégia, né? Isso, exatamente, uma estratégia para poder se comprar bem. Em relação às empresas perenes, assim, é ótimo para o investidor iniciante, porque gera um certo conforto, daquele estresse de oscilação, não tem tanto assim, mas essa perenidade, ela está no preço, né? Então, você vai ver que as empresas que são perenes, mais seguras, quanto mais seguro o investimento, menor retorno, isso é uma regra, quanto mais seguro, menor retorno. Renda fixa, menor retorno, mas é mais seguro. Prêmio de risco, né? Isso, menos risco. Mas, isso também implica, dentro do mundo de ações, quanto mais você procurar aquela empresa que é muito bem faladinha, né? E tudo mais, não tem nenhum estresse, é perene, dividendo sempre certinho, e isso está embutido no preço da empresa. Se você quer encontrar ali um meio termo entre potencial de valorização, você tem que olhar para aquelas empresas que estão eventualmente, ou por algum período, subvalorizadas, e por que acontece essa subvalorização? Houve alguma variável que interferiu ali. Uma notícia de um presidente que falou uma besteira, outro, o ciclo da empresa, seja lá o que for. Então, existe um estresse, um componente que está deixando temporariamente ela mais barata. Na minha avaliação, não existe um momento mais oportuno para você comprar uma empresa quando, por algum motivo, ela está subvalorizada, é o melhor momento. Na verdade, a receita para você fracassar na bolsa de valores é só comprar aquilo que está sempre na alta e sempre vender quando está na baixa. Então, quando você tem a estratégia diferente comprando na baixa e aproveitando esse momento barato da empresa... Mas como que você sabe se uma ação está barata ou se está cara para comprar? Existem vários indicadores que mostram isso, mas muitos utilizam o PL, que é o preço sobre lucro. Existe um PL médio que é verificado, inclusive entre setores ou na bolsa brasileira, e você pode avaliar se ela está abaixo do PL normal, então ela está dando uma condição de compra mais interessante. Mas tem vários outros. Um que eu gosto bastante também é o que é utilizado a fórmula de Benjamin Graham, que busca encontrar o valor intrínseco de uma empresa. Então, por exemplo, se você sabe que essa caneca aqui custa, calculada matematicamente por uma série de fatores múltiplos, fundamentalistas. Ela custa, sei lá, R$50, esse é o valor intrínseco dela. Se ela está no mercado valendo, sei lá, R$22, poxa, é um ótimo momento para comprar essa caneca por R$22. Então, o cálculo matemático, como eu falei, sou um grande fã das dias atas, ele permite, não só o cálculo matemático, como eu falei, existem outros instrumentos, mas permite você avaliar se uma empresa realmente está acima do preço ou está barata. E matematicamente, onde você vê esses dados? Então, aplicando o cálculo matemático, então, aplicando, como eu falei, na fórmula de Benjamin Graham, tem ali fatores que você pode substituir o múltiplo, botar dentro da equação e falar assim, olha, esse cálculo matemático de Benjamin Graham é um cálculo que fala sobre, como eu falei, o valor intrínseco que uma empresa deveria custar. Eu gosto bastante disso porque, como eu falei, além do cálculo matemático, é uma estratégia conhecidamente vencedora, porque esse cara nada mais é do que, vamos dizer assim, um grande inspirador para o Warren Buffett, que a gente sabe que foi um homem que fez fortuna do zero e um grande investidor do sucesso, talvez o maior investidor do mundo aí. Então, eu me baseio nos dados fundamentalistas da empresa, mas nos cálculos matemáticos que indicam que a empresa está barata ou não. Mas tem algum lugar que facilita isso para a pessoa mais leiga? Tipo um site, eu vou ver, está bom ou não está essa ação, sabe? Tem um site, eu considero que o investidor tem que fazer essa pesquisa pessoal antes de avaliar a opinião de um site, mas um site que é muito útil nesse sentido aí, é um site que eu descobri que até recomendei lá no canal, não sei se você conhece o site do Investidor 10. Ah, já ouvi falar. Então, lá eles têm isso, o cálculo não é difícil, o cálculo é fácil aplicar, mas eu até compreendo que para quem é de exato isso pode ser um pouco mais simples, né? Mas nesse site, no site do Investidor 10 tem um ranking de ações considerando a que maior tem potencial de valorização que eles chamam de upside, né? Considerando a fórmula de Benjamin Graham. Então, poxa, é muito bacana isso. Tá, legal. É importante lembrar também de que essa não pode ser a única condição para você comprar uma empresa. Ah, tem potencial de valorização. E aí você vai determinar uma série de fatores, inclusive se é o teu momento de investir em renda variável. Talvez não tenha nem reserva de emergência ainda para comprar renda variável, né? Então, assim, é uma métrica das que eu mais gosto, né? Porque, como eu falei, ela elimina a característica de você ter que olhar um noticiário, se a empresa vendeu mais no ano passado ou qual foi o nível de endividamento da empresa. Matematicamente, aplicando os múltiplos a essa equação aqui, que deu muito certo. Comprovadamente deu certo para um investidor que é considerado o investidor mais bem sucedido do mundo. aplicando a equação matemática, é como se fosse uma prova real, né? Aplicando a equação, opa, tem potencial de valorização dessa empresa de 86%, então agora sim, vou dar uma olhada com mais calma, ver que negócio é, qual foi o funcionamento, crescimento de faturamento e tudo mais, aí sim. Assim, é uma das etapas importantes, não pode ser nunca única, né? Mas é um fator que eu considero bastante importante e, assim, exato, sabe? eu gosto de exato, como eu falei, exato, então não tem dois e dois, é quatro e acabou. Então não tem como variar muito. E é interessante isso que você falou, né? Que assim, tem esses sites que ajudam, mas é importante a gente estudar para a gente não ficar sempre na bota do outro depois fazer besteira, né? Exato. Falando nisso, pobrezito, o asno chegou? Chegou sim, Chegou? Chegou? O meu primo. Eita! Então solta aí o Dica do Mulão. Nada, viado. Que isso, né? Você acha que eu vou ficar com o iPhone 14? O iPhone 14 é uma relíquia hoje, bro. Nada, eu peguei logo o 15 aqui. Você acha que eu vou ficar andando com o iPhone velho, mano? Abraça. Opa, peraí, velho. Tem que dar uma dica aqui para a galera. Aguenta aí, aguenta aí. Falou, te lido. Fala, galera! Tudo beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Asno Mula da Silva, também conhecido como Mulão, e eu quero dar uma dica top aqui para você, ó. A dica é a seguinte, dinheiro foi feito para gastar, não foi feito para multiplicar. Dinheiro serve para torrar, galera. Então gasta. Caiu a lacota, pá, já gasta. Já gasta. Você não sabe o dia de amanhã. Eu não vou deixar dinheiro para o anticristo, não. Então já meto minhas bombetas aqui, ó. E lembra, esse papo aí tem um vacilão, chamado Primo Pobre, dando altas ideias furadas, altas ideias fracas. Esse dia ele falou, ah, dinheiro é mais inteligente multiplicar. Multiplicar o caramba, mano. O da hora é gastar. Beleza? Você pode ser pobre? Pode. Mas a gente tem os bagulhos, a gente tem os spam. Então esquece essa dica. Dinheiro não se multiplica. Dinheiro se gasta e gasta tudo. Bem da hora. É nóis. Valeu, galera. Até a próxima dica do Mulão, hein? Esse é o Asno Mulão. Eita, maravilha. Chegou o nosso rango. Ó a coxinha, tá aqui. Opa, obrigado. Na mão. Tem ketchup aí, né? Se quiser. Ah, obrigado. Você bebe refri? Bebo, sim. Bebe. Ô, Pobrigito. Oi, Duda. Servindo pela metade aqui as coisas. Oi, Duda. É que assim, é dica, é dica de vocês aí. É, também. É dica, né? Você bebe o refri do convidado e fala que é dica de economia. Tem que durar 5, 6 programas. É isso aí. Tá na mão do teu refrizinho aí. Obrigado, obrigado. Boa. Aí, mano, vamos lá. Tem um vídeo que você fala que a gente tem que tirar o nosso dinheiro das contas digitais. O que aconteceu? Teve alguma treta? Não, na verdade, assim, eu, nesse processo de me tornar investidor, é claro que eu não deixei de ficar testando as coisas, né? Poxa, tá sendo, tá funcionando a minha estratégia e tudo mais, né? Mas logo no começo, eu percebi de que deixar o dinheiro numa conta digital ou no investimento de renda fixa, entregando ali 100% do CDI, naquela continha ali bem cômoda, né? Poderia seriamente comprometer o objetivo financeiro de uma pessoa, principalmente se ela tivesse a necessidade de se aposentar um pouco mais rápido, né? Então, eu falo bastante sobre a reflexão sobre, olha, esse conforto que você está tendo na renda fixa tem um preço a pagar, que é uma rentabilidade constante, ok? Sempre positivo, mas devagarzinho. E que se você fizer a conta matemática, um projeto de 10, 15, 20 anos, você mudando um ponto percentual no teu retorno faz uma diferença significativa. Então, olha, eu consegui aí 9% num investimento de renda fixa nos últimos, sei lá, num projeto de 15 anos. Então, vai ter uma rentabilidade X. Agora, se você mudar para 10 ou para 11, você vai ver uma construção de patrimônio muito mais significativa. Então, essa tranquilidade da renda fixa tem um preço a pagar. É claro que se o investidor entender de que é aquele perfil mesmo ou dele só de renda fixa, é muito melhor renda fixa do que investir, claro. Mas, então, eu falo sobre essa avaliação, sobre essa preocupação que você deve ter. Olha, qual é a minha expectativa em relação ao seu investimento? Olha, eu queria investir meu dinheiro e me aposentar em máximo 10 anos. Pô, bacana. Quanto é que você investe por mês? AX. Quanto é que você está tendo de rentabilidade? É 9% no ano. Não vai dar. Ainda mais a gente vive num país em que a taxa de juros oscila bastante. Então, vai ter hora que você vai achar que na renda fixa você está arrebentando a boca do balão com 14% ao ano, mas você, alguns meses depois, ou quem sabe no ano seguinte, você já está trabalhando numa taxa de 9%. Então, assim, é uma reflexão necessária para não haver quebra de expectativa, frustração. às vezes tem muita gente que fica demorando demais para começar a investir. Ah, qual que é o melhor banco? Ah, qual que é a melhor corretora? Ah, eu não sei qual que é o lugar ideal. E assim, no longo prazo, é o que você falou, né? 1% a mais já vai fazer uma diferença do caramba. Exato. Agora, se a pessoa é mais pobre, está começando, está querendo ver como que funciona um CDB, um LCI, um LCA, ai, qual que é melhor? Esse que rende 105% do CDI ou esse que rende 110? Bota no banco que você tem conta mesmo, porque aí você vai aprender logo. Porque tem gente que fica tanto, sabe aquele negócio do ótimo, é inimigo do bom, né? Ele quer a ocasião perfeita, o banco perfeito, que se não tivesse tanta frescura, já teria começado a investir e faz três anos aí no teu banco mesmo, já teria uma grana boa hoje. Exato. Então, pra quem tem menos dinheiro, meu, ai, mas o outro banco lá rende 0,2% a mais. Que se lasque, faz logo no teu aí, não sei o que você queira abrir conta, mas o ponto aqui é, demora demais procurando o lugar ideal e não começa nunca. Você tem conta onde? É no Nubank? Começa no Nubank, criatura. É no C6? Vai. É no Inter? Vai. É no Sofisa? Vai. Começa onde você tá pra não perder tempo. E aí, à medida que você vai estudando, você vai começando a reavaliar. Opa, isso aqui é melhor eu colocar pra cá. Isso vai render mais daqui, porque uma das melhores formas da gente aprender é fazer. Exato. Né? Eu falo muito isso. Tem muita gente que já assistiu todos os nossos podcasts aqui, já tá há mais de um ano vendo aqui, os maiores especialistas. Enquanto você não começar, você vai continuar com medo. Exato. Ah, isso aí não é pra mim, esses negócios. Começa, a gente tem medo daquilo que a gente não conhece, né? Então começa, e assim, depois você vai evoluindo, vai começar a estudar sobre renda variável, inclusive, já se inscreve no canal do Bruno On, lá tem acho que mais de 600, fez 600 mil agora inscritos, galera, já já vai bater um milhão. Já tá lá, tem aula sobre um monte de coisa, só que enquanto você tá aprendendo, já vai botando numa coisa mais simples ali, pra você não perder tempo, né? Exato. E se você avaliar, assim, eu gosto bastante de ver resultado, avaliar, qual foi o, como eficiente foi o gasto de energia, né? Se você avaliar direitinho, uma pessoa que tá pensando ali, muito entre um CDB que paga 100% do CDI e outros 105% do CDI, 110% do CDI, se você ver o valor aplicado ali, eventualmente assim, mesmo que você invista 3 mil, 5 mil reais, é uma pequeníssima diferença, né? Pra você gastar tanta energia assim. E aí você vai ver assim, ó, bom, eu encontrei um CDB aqui de 110% do CDI ao invés de 105, e aí vai trazer pra você 4, 8 reais a mais na tua carteira, você passou um tempão pra poder tomar essa decisão. Se você não for no shopping, gastar teu dinheiro a todo, tu vai ganhar muito mais dinheiro, né? Porque vai economizar tipo 100, 200 reais. Então, quer dizer, passou uma semana inteira decidindo pelo CDB pra poder fazer 4 reais a mais, né? Basta você ser um pouquinho mais econômico, tu faz várias vezes esse valor aí, economia, e transforma, obviamente, a economia em dinheiro. Cada centavo poupado é um centavo ganho. E por que que você fez um vídeo esses dias falando que os gringos estão saindo do Brasil? Estão parando de investir aqui. Sim. Bom, é muito comum, né? O pessoal ficar comparando a Bolsa Brasileira com a Bolsa Americana. Eu considero que investir em empresas americanas também é fundamental principalmente pra um projeto de longo prazo, né? E o que a gente tá vivendo no Brasil hoje é o resultado do que tá acontecendo nos Estados Unidos, né? A Bolsa Americana hoje tá praticando aí uma taxa de juros altíssima ainda. E como a Bolsa Brasileira é muito comprada pelo investidor estrangeiro, o que a gente percebe é que grande parte desse investidor estrangeiro tá deixando investir no Brasil porque tá havendo uma recompensa muito interessante lá fora. Mas rende mais do que a nossa renda fixa lá nos Estados Unidos? Rende mais do que a nossa renda fixa lá nos Estados Unidos? É porque aí, bom, principalmente porque você vai ter o efeito da dolarização do teu dinheiro, né? Então você tem o ganho lá por estar investindo na maior economia americana e como você tá submetendo o teu dinheiro aqui no Brasil em um investimento dolarizado, então você na verdade tem um duplo ganho, né? E a gente percebe que o dólar praticado hoje aí tá num dos preços mais caros dos últimos anos, né? Então quer dizer, quem investiu de forma dolarizada investiu nas melhores empresas americanas e ainda com essa vantagem da variação cambial. Então quer dizer, realmente é um duplo ganho. Então os investidores obviamente percebem isso, né? E optam por, bom, no Brasil tem uma recompensa com uma taxa de juros menor do que tava sendo praticada há pouco tempo, né? É que a taxa de juros caiu um pouquinho. Ela foi em 14 e pouco, 13,75, agora tá em menos de 10, né? E aí, ou 10 aproximadamente, 10,50, né? Aí o americano, o investidor estrangeiro fala assim, bom, lá nos Estados Unidos a gente tem o maior juros dos últimos 20 anos na maior economia americana. Então quer dizer, super seguro e com o melhor juros praticado. Então o que eles pensam, bom, em relação a recompensa e retorno, vou deixar de investir aqui no Brasil por um período e vou aproveitar essa onda de juros altos nos Estados Unidos. Então por isso que eu fiz um vídeo e pra conscientizar o investidor sobre essa dinâmica, né? Então, em algum momento, por isso que eu gosto bastante dessa diversificação de investimentos, em algum momento a Bolsa Brasileira, um ano, dois anos, a Bolsa Brasileira vai ter um desempenho melhor do que a Bolsa Americana. Em outro momento, a Bolsa Americana. Tem muita gente que fala assim, ah, eu só invisto na Bolsa Americana. É claro que tem investidor que só investe em fundos imobiliários, tem investidor que investe só em renda fixa, só em ações em empresas brasileiras, que eu basto, por exemplo, né? Então cada investidor tem a sua estratégia e eu respeito bastante a estratégia que cada um escolhe porque é o que faz bem pra ele. Mas eu acho realmente um erro estratégico deixar de investir no Brasil só porque investir nos Estados Unidos, por exemplo, no último ano teve um bom desempenho. Em algum momento a Bolsa Brasileira, já aconteceu várias vezes, vai ter um desempenho melhor. E é justamente nessa Bolsa que está em queda que você sabendo procurar vai encontrar boas oportunidades. Esse material que eu fiz, que vai estar à disposição de todos que estão aqui no link, tem realmente uma seleção de empresas que na minha avaliação não é uma recomendação, mas tem muita empresa muito descontada. Então vale muito a pena olhar pra Bolsa Brasileira agora. Como eu falei, a melhor receita pro sucesso é comprar o que está barato. É claro, comprar o que está barato, mas tem qualidade. E é muito comum a galera errar nisso, de querer investir em algo quando ele está em alta e ficar, sabe, que ruim que está caindo. Acontece muito com criptomoeda, por exemplo. Quando o Bitcoin está lá em cima, batendo o recorde histórico, todo mundo quer comprar. Aí quando cai, todo mundo fica em desespero quando na verdade é aquilo. Acho que o Warren Buffett tem uma frase sobre isso, que você tem que comprar quando está todo mundo... Seja ganancioso quando todos estão com medo e seja bastante conservador quando todos estão muito otimistas com a Bolsa. Isso, isso, é bem isso. Fala sobre isso. E como as pessoas fazem justamente o contrário. Exato, exato. Quando está todo mundo feliz, o cara está feliz e quer comprar. Quando está todo mundo triste e os espertos fazem o contrário. Quando está todo mundo agoniado com as ações ruins, é que a gente falou aí, por exemplo, os Estados Unidos já estão rendendo. Tudo bem, mas vê se aqui não está barato e não é uma hora boa para você comprar agora para que depois você consiga o lucro. Exato, exato. No mundo das criptas aconteceu muito isso e deixou um monte de entramatizada porque lá em 2021 o Bitcoin estava na alta máxima, 400 mil reais. Aí começou a sair no site, começou a sair na TV, começou a sair em um monte de lugar. Aí a pessoa que não manja nada, caramba, é mesmo? Eu vou investir. Quando você manja de ciclo de mercado, você deveria saber que essa era a pior hora. Porque é quando ele estava o valor mais caro do mundo. E como isso acontece em ciclos, quando está lá em cima, o que vai acontecer? Cair. Quando está aqui embaixo, qual que é a tendência? Subir. Aí um monte de gente entrou, porque começou a sair na Globo, nos jornais, Bitcoin, estourando. Foi lá e comprou. Aí caiu um monte. Eu recebo mensagem até hoje de gente falando que odeia criptomoedas. Claro, foi cagada. Você é burro pra caramba. Você quis comprar quando estava no valor mais caro da história. Aí quando ele caiu lá para baixo, todo mundo viu como é uma porcaria? Viu como isso não presta? Aí eu fui lá e falei comprei. Tem uma frase também que é alguma coisa assim, compre é o som dos tambores e venda o som dos rojões. Alguma frase assim que fala, mas tem a ver com isso. Quando está todo mundo falando bem, calma. Quando está todo mundo falando mal, boa oportunidade. Aproveitando, galera, se você ainda não investe em criptomoeda, lembra que a gente aqui é patrocinado pela Binance, que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. e aproveita para estudar sobre isso para você não fazer a besteira que milhares de pessoas fizeram em 2021. Tem uma playlist completa aqui falando sobre criptomoeda no canal com várias aulas sobre esse assunto para você não fazer a besteira. Abre a sua conta pelo link que está aqui na descrição. É de graça. Começa a mexer, começa a dar uma olhada, só que não vai comprando desesperadamente. Estuda primeiro, você fazer direitinho. mas se você quer entrar nesse mundo que eu particularmente gosto muito, estude e abra a conta na Binance que é o maior ecossistema de criptomoedas. Tem muita coisa legal lá, galera, é muito mais do que inclusive as corretoras brasileiras que não chegam nem aos pés da Binance em trocentos mil quesitos. E lembra que agora, galera, aqui no nosso canal Pobre Show, a gente tem um quadro chamado Token Show, que é o quadro do Michel Mendes, que é um cara que manja muito mais que eu de criptomoeda, galera, muito. Ele é especialista mesmo em criptomoeda, ele tem até contabilidade especializada em criptomoeda. Tem a primeira empresa de tokenização do Brasil regulada pela CVM. Foi lá que chama Tokeniza, é dele também. Então, galera, fica de olho nas aulas. Terça-feira, né, pobrezito? Terça-feira às 20 horas. Terça-feira às 20 horas. mais um conteúdo 100% de graça pra você que quer aprender ou que quer se especializar ainda mais nesse assunto. O Bruno, uma pessoa que quer ter uma renda passiva de 3 mil por mês, quanto que essa pessoa tem que investir? Bom, pra começar um projeto desse, com qualquer quantia, não é mais que ela deve esperar e pelo menos ter uns 300 mil reais pra poder estar recebendo isso de rendimento. E aí, até um ponto que eu considero importante falar, né, hoje é muito comum no YouTube algumas pessoas falarem assim, ah, não, mas porque quando você tiver 300 mil reais, você não vai receber 3 mil pro resto da vida, porque isso vai se desvalorizar ou a inflação vai correr o teu patrimônio e tudo mais. Existem várias maneiras de você administrar isso, né, pra que você seja protegido da inflação. Então, se, por exemplo, você tá investindo, sei lá, 100 reais por mês, é uma maneira de garantir que o teu projeto que tem como objetivo acumular 300 mil reais pra gerar 3 mil reais de rendimento, uma maneira de você proteger esse poder de compra é sempre ajustar o teu aporte de acordo da inflação. Quanto é que foi a inflação? Ah, foi de 8%, foi de 10%, opa, então 10%, então no ano que vem eu vou começar a investir 110, pronto. Geralmente, teu salário na empresa que tu trabalha vai aumentar um pouquinho, então investir 100 reais, investir 110 não vai fazer grande diferença pra uma maneira de você se proteger. Mas eu gosto de pensar sobre, olha, tu tem 300 mil, vai pingar 3 mil lá na tua conta, tem 500 mil, vai pingar 5 mil na tua conta de rendimento. Pensa nisso, respeita a tua conquista, valoriza essa conquista, porque é o que vai acontecer, ah, como você vai manter e garantir isso? Continue investindo, sempre tentando ter uma vida mais simples e pronto, assim, a vida inteira eu trabalhei dessa forma, de que se eu trabalhasse eu ganhava, se eu não trabalhasse eu não ganhava, se tu tem 500 mil reais, 300 mil reais, respeita esse valor, é o dinheiro que você vai receber, ah, mas não vai se manter, é só você continuar aportando mensalmente, cuidando desse patrimônio, mas já é uma conquista muito significativa, essa ideia de que, ah, mas não é tanto, não vai poder comprar tanto, acho que, de alguma forma, desincentiva o investidor, sim, o cálculo matemático mostra que você tende a perder poder de compra ao longo dos anos, mas é fácil contornar isso e sim, respeita essa grande importante conquista, se você alcançar 300 mil, de fato, 3 mil reais vai pegar a tua conta se você investir em fundos imobiliários, né, então... E se não investir, o prejuízo vai ser maior ainda, vai ser maior ainda, a vida toda você trabalhou e nunca recebeu nada se não trabalhasse, né, eu falo assim, eu pergunto pra pessoa, imagina você daqui a 20 anos, a gente tá em 2024, você em 2044, você acha que você estará feliz lá na frente, se você escolher investir todo mês até 2044, ou se você não quiser, né, eu falo uma frase que é assim, né, que daqui a 20 anos, você se orgulhe das escolhas que você tomou a partir de hoje, cara, sem dúvida lá na frente, você vai pensar, cara, graças a Deus eu assisti aquele episódio com o Bruno On lá do Pobre Show e comecei a investir, porque hoje, em 2044, eu tô aqui com 600 mil reais, 1 milhão, 300 mil, se eu não tivesse começado lá, hoje eu teria porcaria nenhuma aqui, com a cueca furada aqui no armário no máximo, por quê? Se orgulhe das escolhas que você decidir a partir de hoje, vai ser muito bom. E aí, pensando em ações e fundo imobiliário, uma média, porque hoje a renda fixa tá rendendo aí, vai, 10%, vai, é o ano, só que tem uma tendência de cair. Digamos que ela caia pra 6, 4, 5, sei lá, qual que é uma rentabilidade média? Não do Warren Buffett, o cara mais inteligente do universo, mas de uma pessoa normal, quanto que ela consegue ter de média de rentabilidade ao longo do ano, pensando em ações e fundos imobiliários? Mais ou menos? Sim, perfeito. No longo prazo e pra uma carteira de investimentos, que é muito importante isso, que seja 100% renda variável, eu acredito que seja até conservador você considerar 15% ao ano. Pro longo prazo. Conservador? Exatamente, pro longo prazo, porque o investidor maduro e sabendo investir, ele vai comprar em muitas situações de baixa, então você vai pegar bolsa de valores várias vezes em momentos de baixa e bolsa americana em momentos de baixa, fundos imobiliários em baixa, potencializando bastante a valorização naquele ano. Então quando você aplica uma estratégia de comprar boas ações, mesmo que estejam em quedas, elas são boas ações, então estão baratas, e você utiliza, por exemplo, a estratégia de alocação de ativos, que é, na verdade, eu acho uma estratégia muito interessante, você equilibra teu investimento em três partes, ações de empresas brasileiras, ações de empresas americanas e fundos imobiliários. Vai ter um ano em que a bolsa brasileira caiu, esse ano caiu quase 10% no primeiro semestre. A bolsa brasileira caiu 10%, é naquele ano que mais você vai investir na bolsa brasileira comprando tudo barato, tentando equilibrar ela para o mesmo valor investido nas outras classes. Vai ter um ano que a bolsa brasileira vai subir, a bolsa americana vai cair, naquele ano você vai investir mais na bolsa americana. Então existe uma fórmula, um processo que te obriga a investir naquilo que está mais barato. Então investindo em boas empresas e utilizando essa, não diria nem metodologia, mas assim, utilizando esse processo de sempre respeitar aquilo que você decidiu como a melhor composição da carteira. Você é metade de fundos imobiliários, 33%, por exemplo, ações, 33% de empresas brasileiras, 33% de ações de empresas americanas e 33% de fundos imobiliários, o próprio mercado vai dizer onde você vai investir. Então você consegue comprar, nesse caso, sempre na baixa, sempre naquela melhor condição daquela classe de ativo, potencializando bastante o teu retorno. Eu, bom, eu acredito que sim, escolhendo boas empresas você consegue, sendo conservador 15%, porque desde que eu comecei a investir eu nunca tive uma rentabilidade menor do que 15%, quer dizer, na média, eu quero dizer, então a minha rentabilidade na minha carteira, poxa, no último ano foi de mais de 24%. Da hora, hein? Então, me faz acreditar que eu estou indo no caminho certo. E o que faz a Bolsa brasileira cair? Tem a ver com os Estados Unidos, taxa de juros também? Tem a ver com uma série de fatores, na verdade, a Bolsa, o investidor tem que entender que a Bolsa é um organismo vivo, é um balcão, é um mercado, é uma feira, né, de pessoas querendo comprar e vender. Então, vários fatores influenciam na Bolsa de Valores. Uma notícia, um governo, uma determinada situação, até climática pode provocar uma queda na Bolsa de Valores, uma pandemia e tudo mais, então existe uma série de fatores. E como é um mercado, muita gente, às vezes estressada, acaba tomando a decisão de vender, quando eventualmente acontece alguma coisa que fez a ação dela cair. Mas é importante que o investidor entenda que, como eu falei, é um balcão de negociação, mas que ele não necessariamente reflete o valor do teu patrimônio. Então, o que que eu costumo, a referência que eu costumo utilizar. Tu juntou 5 mil, 10 mil, 30 mil, inclusive agora, há pouco a gente falou, Bruno, quanto é que, quanto você precisa ter para receber uma renda de 3 mil? Perguntou, né? 300 mil, tá? Mas, você não precisa investir 300 mil, veja bem, você não precisa investir 300 mil para receber uma renda de 3 mil, porque desses 300 mil que tu construiu em 5, 10, 15, 20 anos, mais de 200 mil de rendimento. É. Né? Então, assim, esse tipo de reflexão e percepção o investidor tem que ter. Nesse sentido, que eu falo que a Bolsa de Valores é um organismo vivo, mas nem sempre reflete... É interessante, peraí, só eu pegar esse ponto aí, isso aí é interessantíssimo o que você falou. Às vezes a pessoa pensa, né? Ai, eu preciso investir 300 mil reais em 15 anos. Isso. Isso não significa que você tem que botar 500, 500, que eles até juntar 300. Às vezes, com 100 mil que você bota, 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 bota lá, ao longo dos 15 anos, por causa dos rendimentos e dos juros compostos, você vai ter os 300. Até mais. É. Porque senão, é ótimo você ter falado isso. Porque na nossa cabeça é. Sim. Eu só vou conseguir ter 3 mil por mês de renda passiva quando eu juntar 300 mil. Não. Fazer igual o seu madruga. Não. Você vai investir, vai investir, vai investir. Só que ao tempo em que você está investindo e investindo, os juros já estão começando a multiplicar seu dinheiro. Exato. Então, daqui a talvez 8 anos, você vai olhar e vai falar, caramba, 300 mil? Ué, mas deixa eu ver quanto que eu botei. Mil mais 500, mais 700, mais mil. Eu só botei 112 mil. Como é que tem 300? Você alcança os 300 mil sem ter colocado os 300 mil. Isso é muito bom. Desculpa, até cortei, mas isso é muito importante. Imagina, quando a gente fala assim, poxa, porque a gente falou isso, precisa ter 300 mil para poder receber uma renda de 3 mil. Precisa ter 300, mas não foi você colocar aqueles 300 lá, principalmente no projeto de longo prazo, você vai ver que o teu dinheiro que tu colocou lá é muito menor do que o que tem. Porque o juro composto trabalhou esse tempo todinho gerando dinheiro para você. Então, num projeto de uma pessoa que construiu um milhão de reais, em 20 anos, eu acredito que nem 200 mil ou 250 mil ela colocou lá. Todo o restante foi o juro composto. Então, esse tipo de percepção, de clareza, o investidor precisa ter para poder perceber que o mundo dos investimentos ele realmente é muito interessante, ele é muito produtivo e eficiente para o investidor, porque ele recompensa realmente o investidor. e nesse ponto também a gente estava falando da Bolsa de Valores, de que é um mercado dinâmico de uma certa tensão em momentos de crise econômica, alguma coisa que está acontecendo no país e muitas vezes ele não reflete a verdade ali em tempo real. Como funciona isso que eu vou falar? Você juntou lá o teu dinheiro 5, 10, 15, 20, passou o tempo 35, 40, 50, 80 mil, 100 mil reais. Está todo festejando ali que tem 100 mil reais. Caramba, que grande conquista. Por sinal, quem conquistou 100 mil reais, fica aí meus parabéns porque realmente é demais. É demais. É demais. Eu nem, sinceramente, há muitos anos atrás eu jamais imaginaria que teria 100 mil reais. É fantástico, é demais. Na verdade, os primeiros 10 mil já deixa alegre. Ou 5, né? Pois é. Caramba, nunca tive tanto dinheiro. Sim, mas aí chega um momento que a pessoa tem 89, 100 mil, pô caramba, conquista. E aí vem uma crise. Aí o teu patrimônio saiu de 100 mil para 67 mil, 70 mil, 75. Poxa, é aquele banho de água fria, mas olha, não é assim que você deve pensar sobre esse ponto. Por quê? Você tem os mesmos 100 mil, só que o mercado está querendo comprar as tuas ações, teus fundos imobiliários, tudo que tu tem, por 75. Né? Só vai ser 75 se tu vender. Se tu aceitar, né? Se tu aceitar. Está tendo uma negociação. As pessoas estão tensas, o mercado é dinâmico. Estão ouvindo a notícia e estão preocupados. Olha, eu queria comprar a ação, mas agora eu só pago se for tanto. Não, mas eu não quero vender. Não quero vender. Eu sei quanto vale. É a vantagem quando você compra boas ações, quando você faz bons investimentos, segurança. Sabe, eu analisei, pesquisei, calculei, são boas ações. Ela está custando 29 aqui, mas eu sei que o preço dela é 35, 40. Vamos vender por 29 por quê? Pessoal, o que aparece, então, em resumo, eu tinha 100 mil, viu no aplicativo lá, estava feliz, comemorando, soltando arrozão. na semana passada e vi agora que tem 80. Não é para ficar triste, porque olha, a pessoa está querendo comprar por 80 meu dinheiro. O dinheiro não é 80 não, na verdade, está 100 mil. Estava 100 mil dia desse, mas vale 150, 200, 250, só esperar. E a escolha é tua, né? A escolha é tua. Então assim, ter essa percepção de que quando a bolsa caia, mostra ali uma queda no teu patrimônio, não é o valor que realmente, não é o valor que de fato custa os teus investimentos, é uma maneira também de você controlar essa emoção. é a mesma coisa que você compra, sei lá, um apartamento, né? Sonhou a vida inteira para comprar o teu apartamento, poxa, uma grande conquista, chega e o teu apartamento custou 200 mil, né? E aí daqui a pouco, poxa, passou um tempo, o preço de mercado ele é 250, teu vizinho, sei lá, resolveu vender por 190, teu apartamento vale 190, sabe que o teu vizinho está vendendo por 190? Não, pô, vale 250 ou mais, né? É só você não vender, ah, mas está vendendo por 190, aí vai um engraçadinho, né? Um interessado lá, fala assim, ah, poxa, teu apartamento vale 190, estão vendendo por 190, ele que está vendendo 190, o meu sei que vale no mínimo 250, e para você só vende por 270. Boa, essa analogia, isso aí não, da hora. Mas é verdade, é assim que funciona o mercado, se você tiver ali o controle emocional, a percepção, é claro, é bom sempre, sempre bom estudar, ler bastante, você vai ver que o mercado funciona assim, então aí não cai nessas pegadinhas de vender teu ativo barato aí quando vale muito mais. E aí você falou que na tua carteira então, ações do Brasil, ações do exterior, e fundos imobiliários, fala para a gente um pouco, como você escolhe os fundos imobiliários que você gosta de investir? Ah, perfeito. Bom, eu invisto na minha carteira geralmente em fundos imobiliários que estão um pouco descontados, então tem uma relação preço sobre o valor patrimonial menor do que um, então mostra que ele tem um certo desconto, e que também entregou bons dividendos recorrentes nos últimos 12 meses, então é uma combinação de fundo imobiliário barato com bom dividendo. Quando ele está barato, mostra que ele tem obviamente uma tendência natural a chegar no preço justo dele, então você vai ter a possibilidade de ganhar com a valorização do preço da cota e mais o dividendo ali, o rendimento. É claro que alguns investidores podem optar, por exemplo, por comprar fundos imobiliários que consideram pechinchas, aqueles mais baratinhos, então você vai ver que aqueles fundos imobiliários mais baratinhos, bem baratos, podem ter realmente um potencial de valorização maior, mas nem sempre entregam um melhor dividendo, um melhor rendimento. E aqueles investidores que buscam ali pelo fundo imobiliário que entregam o melhor rendimento possível, muito provavelmente, com muita frequência, você vê um fundo imobiliário que entrega um bom rendimento um pouquinho mais caro, com uma relação preço sobre o valor patrimonial de 1, 1.01, 1.2, continuam sendo fundos imobiliários interessantes, tanto que isso acontece por causa da natureza, porque se ele está um pouquinho mais caro é porque tem muita gente comprando, se tem muita gente comprando é porque muita gente acha interessante. só que você acaba tendo ali uma menor possibilidade de valorização no longo prazo porque ele realmente está no preço justo ou um pouco acima do preço justo dele. Então, na minha carteira eu escolho fundos imobiliários que tenham uma boa entrega de dividendos, de rendimento, para ter o melhor rendimento possível, mas que não estejam caros. Então, eu tenho a possibilidade de ganhar duas vezes com fundos imobiliários. E aí, o pessoal fala que para quem quer sair da renda fixa, CDB, Tesouro Direto, Poupança, e ir para a renda variável, a primeira opção é o fundo imobiliário porque ele é o que tem menos risco comparado com a ação, com criptomoeda e tal. Quais são os fundos imobiliários que tem mais risco? E eu não estou nem falando necessariamente de ah, não vale esse preço, ah, pode desvalor, pode desvalorizar sim. Tipo assim, qual que é o fundo imobiliário que tem mais oscilação? Porque tem fundo imobiliário de shopping, de banco, de galpão, de laje, um monte de coisa, né? Fala um pouquinho sobre esses tipos e qual deles você acha que tem mais oscilação ou risco se acontecer alguma coisa no mundo? Eita, ferrou. Sim. Isso é um pouco relativo até, por exemplo, os fundos imobiliários de tijolo, por exemplo, shoppings e tudo mais, eles podem ser mais vulneráveis à pandemia. Então, fechou o shopping, e aí? Como é que o shopping vai ganhar dinheiro? Está tudo fechado. Então, muito provavelmente, escritórios comerciais, prédios corporativos, também são considerados de tijolo. Então, eles têm uma fragilidade em relação a eventos assim, que pode eventualmente provocar um fechamento completo. Mas o de tijolo, ele é mais seguro do que o fundo imobiliário de papel? Então, é considerado um fundo imobiliário, sim, mas não diria que seria mais seguro, sinceramente, não diria, porque tem um risco diferente, que é da vacância. Então, por exemplo, dependendo da capacidade técnica ou da competência do gestor, ele pode ou não negociar contratos que possibilitam a pré-ocupação daquele imóvel, ele vai depender, obviamente, do gestor. Mas se na média é considerado um investimento, eu não diria, mas menos arriscado, sim, mas mais simples de investir. Você consegue ver o prédio lá na Paulista, não sei o que, pô, esse prédio aqui, pode conseguir visitar o shopping, ver se tem bastante loja, se está bastante ativo, bem movimentado, então é mais fácil de investir. Os fundos imobiliários de papel têm o risco da dívida, do credor não pagar a conta lá, então, exige uma necessidade de um estudo um pouquinho maior, um pouquinho mais demorado para você chegar à conclusão se aquele fundo imobiliário é realmente um fundo imobiliário com uma qualidade que seja menos arriscado para o investidor. Eu considero, além de investir em fundos imobiliários que têm um bom desconto e têm um bom dividendo, outras premissas também, como, por exemplo, eu não invisto em um fundo imobiliário que esteja em recuperação judicial ou que esteja com algum problema, com algum credor já, que está, poxa, o contrato está enrolado, o cara está atrasando aluguel, não está pagando. Então, quer dizer, se você tomar alguns cuidados, você consegue fazer um filtro de bons fundos imobiliários. Outro fator que eu analiso também é a liquidez do fundo imobiliário, o quanto ele é negociado na Bolsa de Valores. Então, o volume de negociação permite você comprar, sabendo do volume de negociação, permite você saber se ele tem a possibilidade de você comprar ele mais barato ou não por causa do spread bancário, a diferença de preço. Por exemplo, você comprou um fundo imobiliário que tem pouca liquidez. Pouca liquidez, pouca negociação. Então, se você eventualmente queira comprar esse fundo, vender esse fundo imobiliário, você sabendo que o preço dele é 100 reais, como tem pouca gente negociando, pode ser que os únicos lá que estejam vendendo, perdão, comprando, você está querendo vender, os únicos interessados em comprar, eles estão falando assim, ah, tá bom, eu vou comprar teu, mas só pago 90. Então, você automaticamente, com a falta de liquidez, acaba comprando numa condição menos favorável, ou vendendo numa condição favorável. Isso serve para compra e para venda. Então, pouca liquidez afeta o teu preço efetivo e a tua possibilidade de uma boa negociação. No caso, você perguntou assim sobre os fundos imobiliários mais arriscados, no caso de fundos imobiliários de tijolo, por exemplo, para o investidor iniciante, seria interessante ele não comprar um fundo imobiliário de tijolo que tenha monoativo, nesse caso, apenas um negócio gerando dinheiro para aquele fundo imobiliário. Imagina o seguinte, olha, o fundo imobiliário é de tijolo, e qual o negócio que faz esse fundo imobiliário gerar dinheiro para o investidor? Ah, é um prédio na Paulista. Mas só um prédio? Deixa que livre o guarda. Mas e se aconteceu um incêndio nesse prédio? Ou se, sei lá, aconteceu um problema naquele shopping? Teve um caso de um shopping aqui em São Paulo que foi em Osasco. Que desabou? Ah, lá é uma festa, o shopping lá de Osasco. Então, imagina, se tu investe no fundo imobiliário... Segunda vez, acho que foi no mesmo shopping, se não me engano. Uma vez caiu o teto faz uns 20 anos aí e agora caiu o piso. Ah, imagina se... Que era o teto de quem estava embaixo, né? Se você investe num fundo imobiliário de tijolo, que tem dois shoppings, um deles é esse aí, você ferrou, né? Então, quer dizer, procurar para um fundo imobiliário de tijolo que não seja monoativo, que tenha apenas um ativo gerando dinheiro, é bom, né? Então, não seja. Então, tem vários ativos gerando dinheiro. Então, alguns fundos imobiliários que tem 30, 40 ativos, 50 ativos ou mais. Então, já é uma maneira mais segura de comprar um fundo de tijolo. Outra coisa interessante também, no caso de fundo imobiliário de tijolo, é comprar também fundos imobiliários que não seja monoiquilino. Imagina, ser dono de um fundo imobiliário que tem 10 prédios. Pô, legal, vários prédios, não é um prédio só. Só que todos os prédios são alugados só pelo mesmo cara. Ah, tá. Se entrar numa pindaíba aí, ferrou. Pronto, ficou inadimplente todos os seus ativos, entendeu? Então, assim, existem maneiras de você comprar um fundo imobiliário que seja, de certa forma, mais seguro. É se protegendo, né? E como que funciona? Por exemplo, na renda fixa, a gente tem o CDB. Vamos pegar o exemplo do CDB. Com liquidez diária, que eu posso pegar meu dinheiro de volta a hora que eu quiser. E os que não têm liquidez diária que eu tenho que esperar lá o prazo. No fundo imobiliário, é... Ah, eu tô aqui investindo o JJJ11. Vai, só pra não falar nada aqui, nenhum. Quero vender. Existe a possibilidade de eu tentar vender por dias e ninguém querer comprar minhas cotas? Só se você comprou um fundo imobiliário de pouca liquidez. Então... Que tem a ver com isso aí que você falou. Isso aí, exatamente. Tem que ser um que tem altas movimentações. Isso, alta liquidez. Então, quando você estipula ali um valor mínimo de liquidez, 600 mil, milhão, sei lá, alguma coisa assim, né? Um valor de liquidez. Como assim? Um valor de liquidez. De negociação diária. O quanto de negociação diária aquele fundo imobiliário gira no dia, né? De um milhão de reais, dois milhões de reais, três milhões, né? Então, esse é um fundo imobiliário que é, com certeza, de um milhão de reais é um fundo imobiliário bastante negociado, né? Então, quando eu faço a seleção dos meus fundos imobiliários, eu verifico a liquidez, se ele tá em recuperação judicial ou não, se tem algum problema financeiro ali acontecendo no fundo imobiliário, e mais esses fatores, né? De valor patrimonial do fundo. Um fundo imobiliário que tem um valor patrimonial muito grande, ele, geralmente, tem uma equipe de gestão bem maior. Então, por exemplo, se você tem uma empresa, né? Que custa, sei lá, 50 mil reais, uma lojinha de açaí, uma barraquinha de açaí no calçadão. Poxa, tu gastou naquela maquininha, nos produtos e tudo mais, tem 50 mil reais. Se você precisar de uma pessoa, você não pode lidar com aquilo ali, né? Você não tem tempo, mas você é um empreendedor. Beleza. Se você precisar de uma pessoa pra poder ficar ali de frente pra você, muito provavelmente você não vai precisar de um CEO com muita experiência tomar conta. Basta que seja uma pessoa honesta e trabalhadora, vai dar bom pra caramba, né? Agora, quando você tem um patrimônio de 500 milhões de reais, opa, espera aí, pra eu colocar um cara aqui de frente, ele tem que ter uma experiência muito boa, tem que ter resultados comprovados, tem que ser, talvez não uma pessoa, só uma equipe de pessoas ali, bem competentes, com muita formação. Então, quando você compra um fundo imobiliário de valor patrimonial mais elevado, existe também uma grande possibilidade, eu diria que quase certeza, de você ter por trás daquele fundo imobiliário na gestão, pessoas muito qualificadas, é mais uma maneira de você investir em fundos imobiliários de forma protegida. Então, é, a liquidez, tem que ter uma boa liquidez. E onde que eu vejo essa liquidez aí? Por exemplo, eu tô no banco lá, que tem como eu ver no próprio banco isso? Ou eu tenho que entrar num site que analisa? Pode ser, pode ser que a corretora tua tela informe isso, dependendo da corretora, porque eu não tive experiência em todas as corretoras, eu investi lá no Invest, como eu falei, eu utilizava outra corretora, mas pode ser que a tua corretora, mas o site o Investidor 10 fala isso. Vai ter lá, tá. Com certeza. Pê sobre VP, você pode listar os fundos imobiliários com maior liquidez, fundos imobiliários com maiores dividendos, maior valor patrimonial. Não existe só o site do Investidor 10, existem vários sites que falam sobre isso, mas o do Investidor 10 eu acho que tem a apresentação ali mais eficiente, não reúne só isso. Então, recentemente, eles colocaram até, tipo, se você precisar do relatório do fundo, tem no próprio, pesquisar pelo fundo imobiliário, tem todas essas informações, e lá no final ainda tem, ó, o último relatório do fundo tá aqui. Então, quer dizer, é uma maneira que, a internet evoluiu, de uma maneira que facilitou muito a vida do investidor. Então, antigamente, você falava, como é que eu faço pra saber mais desse fundo imobiliário? Gostei. Opa, pesquisa aqui. Bota lá, o Investidor 10, bota o código do fundo, JJJJ11, aí tu vai ver tudo do fundo, até notícia do fundo, então, quer dizer, tudo num lugar só. Tá. Fala alguns fundos que são bem famosos aí, não necessariamente que sejam bons, né? Sim. Ou que é recomendação, não. Mas alguns são bem famosos, assim, que o MXRF11 falam pra caramba toda vez, né? Fala bastante. Fala alguns aí. O MXRF11, né, como você citou, né, é um fundo imobiliário que ele gosta, essa importância toda, porque é um fundo imobiliário também de base 10, é um fundo imobiliário que trouxe um bom resultado. O que é base 10? Base 10 é um fundo imobiliário que custa aproximadamente 10 reais. Ah, tá. Então, isso é muito bacana, acho que é uma coisa fantástica que acontece, né, de oportunidade na Bolsa de Valores, porque permite que uma pessoa com aproximadamente 10 reais comece a investir no mercado imobiliário no Brasil. Poxa, isso é fascinante, cara, imagina. Algum tempo atrás, quando eu nem ouvia falar sobre investimentos, eu já ouvia a ideia de que, ah, seria ótimo você ter um montão de casinha pra alugar, né, umas kitnetzinhas que já era um dinheiro pra você mandar 400 ou dar 500 ou dar 800 reais, pô, você garante teu pé de meia. Só que comprar um terreno e construir kitnet é uma coisa inviável pra grande maioria dos brasileiros, dos pobres, né? Então, tipo assim, até você juntar o dinheiro pro terreno, quem sabe lá, uns 50 mil, né? Aí depois construir a kitnet, pagar a pessoa. Então, quer dizer, se eu começaria, na verdade, não é viável pra uma pessoa pobre. Quer até juntar os 50 mil, até pagar o pedreiro, até começar... Ih, é muito difícil. Só que, poxa, com 10 reais você investe em um fundo imobiliário, um empreendimento imobiliário, que tem um gestor por trás, que toma conta pra você, que entrega rendimento pra você na tua conta todo mês, pô, com 10 e pouco, cara. Então, assim, dá pra uma pessoa começar com 10 e pouco, né? É onde eu comecei até, o MXRF11. O outro bastante famoso também é o HGLG11, que é um de galpão logístico, né? O M11 é de que que é? O MXRF11. Ele é de... É um fundo imobiliário que não é considerado de papel, mas ele tem ali um pouco misto, né? Então, ele tem prédios. Isso, o MXRF11 tem prédios, mas também tem alguma coisinha ali de recebíveis imobiliários. Tá. Tem o HGLG11, que é um fundo imobiliário que também é bastante famoso, você perguntou por famosos, mas não necessariamente são os melhores, né? Mas é bastante famoso que é um fundo imobiliário de galpão logístico e aí fica aí o comentário, né? A gente falou assim, sabe qual é o fundo imobiliário que é mais arriscado? É muito... É muito situacional isso, porque, por exemplo, galpões de logístico se deram bem na pandemia, né? Porque tava todo mundo vendendo online, podia abrir loja, estoca em galpão, tudo vende pela internet, então, quer dizer, se deram muito bem. Tem o XPML11, a Bicad Shopping. Tá. Então, bom, eu imagino que esses são os mais famosinhos, eu acho. Tá, boa, boa, boa. E com relação ao investimento no exterior, você só investe em ações no exterior ou você investe em fundos de imobiliários nos Estados Unidos ou renda fixa nos Estados Unidos também? Bom, eu considero que é uma maneira muito eficiente de investir no exterior é comprando ETFs, né? É claro que alguns investidores vão buscar ali fazer o que chamam de stock picking, né? Que é escolher uma ação individualmente, qual é a ação que eu quero? Eu quero essa aqui, acertar o NVIDIA, por exemplo, né? Mas para o investidor, principalmente o que está começando, entender um relatório gerencial de um gestor aqui no Brasil já é uma coisa que não é muito simples, muita gente encontra muita barreira nisso, né? Porque, no mínimo, é trabalhoso, vai ter que ler uma série de dados até concluir se a empresa está indo para um caminho bom ou não. imagina nos Estados Unidos que tem a barreira do idioma e você não conhecer de fato com muita profundidade ou com muita facilidade o mercado americano. Só que nos Estados Unidos também tem um produto financeiro que é um ETF, né? que permite você investir, por exemplo, em todas as melhores empresas americanas através de um ETF. Você pode investir na bolsa americana, direto na bolsa americana a partir de um dólar nesse ETF. Aqui no Brasil, isso se chama o ETF IVV, por exemplo, né? IVV? IVV, né? Que ele replica o SP500, o SP500, que é o índice das melhores empresas americanas, da bolsa americana, né? Então esse você investe aqui no Brasil mesmo, na bolsa de valores aqui do Brasil mesmo. Exato, dá para investir aqui no Brasil também. O único impedimento para investir aqui no Brasil é investir muito tempo no ETF IVVB, aqui no Brasil. Não é que ele chama, né? O produto diretamente relacionado a esse índice, o SP500, aqui no Brasil é IVVB11. Então, para você investir aqui no Brasil nesse ETF, você vai precisar de uns 300 pau aí, ou mais. Caramba. Para comprar uma cota. Só que lá nos Estados Unidos, o ETF, o IVV, custa um dólar. Então, tipo assim, menos de seis você consegue. Então, para quem está investindo tipo mil reais por mês, que já está montado na grana, já dá para montar. Tipo, você compra um pouquinho da bolsa brasileira, um pouquinho de fundos imobiliários no ETF, pronto, montou uma carteira bem diversificada, né? E com mil reais. Mas a gente sabe que muitos investidores vão começar com 50, 100, depois demorava três meses para comprar um ETF, entendeu? Então, eu compro um ETF IVVB lá fora, que é a mesma exposição, o mesmo índice, o mesmo resultado, só que você vai investir no exterior. Tem a complexidade que na verdade não existe hoje em dia. Você consegue investir na bolsa americana, em uma corretora, um aplicativo totalmente português, de boa. então, assim, muito fácil, né? Tá. Você tem um site, não tem, de ferramentas, um site com alguma... O que você tem? O que você tem para oferecer além do seu canal, lá, tal, as aulas, você tem curso, mentoria, alguma coisa? Eu tenho, sobre site, ferramentas, tenho uma calculadora que é muito bacana, né? A calculadora, se você digitar a calculadora Bruno AM no Google, rapidinho você vai achar. É uma calculadora que permite você fazer uma projeção de acordo com a rentabilidade do aporte mensal, quanto que você vai, você vai acumular em 5, 10, 15, 20 anos. Eu acho essa ferramenta muito bacana, totalmente grátis, é só pegar lá e calcular. É um site. Mas, se você, o domínio fica, se eu não me engano, fica jornaladoinvestidorcomum.com e aí você vai cair na calculadora. Mas se você digitar, a calculadora Bruno AM vai passar lá. Tá. Sobre, eu não diria que eu tenha um curso, eu tenha, assim, um projeto, né? que tem várias entregas, né? Que não estão com matrículas abertas, mas é um projeto que tem mais de 100 aulas sobre investimentos, bem bacana, mas é muito mais do que um treinamento porque eu alcancei a minha liberdade financeira em 6 anos, né? Da hora, hein? E fiquei muito feliz, foi muito acima do que eu esperava ali, muito rápido, né? E eu realmente acredito, assim, que uma pessoa não necessariamente termina a faculdade de, por exemplo, já um engenheiro, né? Terminei a faculdade, sou engenheiro, terminei a faculdade e sou médico, terminei uma faculdade e sou o profissional completo nessa área. Eu entendo que quando termina a faculdade está pronto para aprender, né? Então, eu elaborei um projeto em que eu acompanho essas pessoas por 6 anos para garantir de elas trilharem o mesmo caminho que eu trilhei, né? É uma espécie de mapa mesmo, né? Para poder seguir ele a mesma trajetória que eu fiz, tudo mais, entender desde educação financeira, aportes, investimentos, e tudo mais. Parte da entrega para essas pessoas que participam desse projeto que se chama Jornada de Investidor Comum, essa entrega de material mensal. Todo mês eles têm atualizado, aliás, as melhores ações que depois que eu, como eu faço para mim, eu faço, disponibilizo esse material para as melhores ações, melhores fundos imobiliários e tudo mais. Eles acompanham a minha carteira de investimentos também toda vez que eu compro, quando eu vendo, qualquer alteração. Então, na minha opinião, sendo bastante honesto mesmo, eu acho que é muito mais do que um treinamento. É um projeto mesmo, por isso se chama Jornada de Investidor Comum. Uma pessoa comum, simples, alcançou a independência financeira, claro, com muita disciplina, muito esforço, muita dedicação. E eu acredito plenamente que qualquer pessoa pode alcançar. Boa. E pensando assim na sua jornada, mano, o que você acha que foi fundamental, ou uma ou mais coisas, para você sair da pobreza para a riqueza? Pensando em tudo que aconteceu, quais foram os pontos mais necessários para você chegar ao seu hoje? Até para dar uma luz para a galera que está em casa. Temos aqui, pessoal, um ex, como você falou, não que a gente está diminuindo essas profissões, mas são profissões que pagam um pouco. Então, cara, como que é mesmo? Já foi, vendedor de picolé, balconista de padaria, ajudante de pedreiro, frentista, botando gasolina lá no posto de gasolina, auxiliar de escritório, e hoje é um investidor de sucesso. Então, primeira coisa, não tem como um pobre mudar de vida. Está aqui, prazer, Bruno On, ex, ajudante de pedreiro, não é nem pedreiro, era o servente do pedreiro, o pedreiro até que ganha bem, mas o servente normalmente não é o que mais se lasca. Está aqui, mudou de vida, não ganhou herança, não gastou com tigrinho, não jogou na mega cena e ficou rico. Como? O que você fez de mais importante? Olha, eu não acredito que seja uma coisa única, foram vários fatores. Primeiro foi realmente a conscientização de que precisava alguma coisa ser feita, porque eu estava vendo, nada melhorava, passava ano após ano, mesmo com aumento salarial, eu não percebia a minha mudança de vida, eu trabalhava demais, trabalhava muito mesmo, chegava exausto, eu via o cansaço no olhar da minha esposa também, muito cansado, e a gente, pô, não está melhorando, alguma coisa precisa fazer, e eu sei que essa responsabilidade é minha, então, quer dizer, eu precisei ter um nível de consciência, tipo, poxa, é possível, alguma coisa estou fazendo errada, a culpa é minha, preciso corrigir isso, ou estou gastando demais, ou estou gastando dinheiro de forma inadequada, não estou dando um bom destino para o meu dinheiro, então, precisou de uma consciência. Uma coisa também que foi fundamental, importantíssima mesmo, sem dúvida, a participação da minha esposa, sabe? Ela trabalhou demais, acreditou bastante nesse projeto, assim, sofreu muito comigo também, assim, eu sou um cara muito emotivo, né, então, assim, eu sei o que a gente passou, sabe? Da hora. Muito difícil mesmo, precisou ter disciplina, ter força de vontade, mas principalmente, do apoio da minha esposa, então, ela acreditou e me apoiou bastante, realmente, abraçou esse projeto comigo, então, a participação dela foi fundamental, sem ela, com certeza, eu não teria conseguido. Da hora demais. E a motivação é, no meu canal, nos vídeos que eu faço, eu falo que enriquecer é pra você cuidar de você e das pessoas que você ama, isso foi também, assim, algo que, sem dúvida, foi determinante pra mim, o tempo todo eu pensei em ter uma boa vida, uma vida confortável, tranquila, compensadora, e principalmente, ter a possibilidade de cuidar de mim e das pessoas que eu amo, minha esposa, meus filhos, né, então, isso foi, quando você tem um objetivo muito, assim, importante, né, é diferente, quando você vai, quando você junta dinheiro ou acumula, estuda investimentos pra comprar uma BMW, né, não tô dizendo que isso não seja legítimo, isso é honesto, teu dinheiro, tu pode comprar se tu quiser, sei lá, né, mas, não é tão poderoso, né, quando, do que, quando você tem um objetivo mais importante pra você, então, por exemplo, você, vamos mudar o exemplo da BMW, você, você quer, tô juntando dinheiro, não sei o que, eu quero ser empresário, de repente, você, poxa, passou num concurso público, tu deixa de ser empresário, então, quer dizer, você deixa de sonhar em ser empresário, então, se você investia pra ser empresário, agora você vai parar de investir, então, quer dizer, aquele projeto que era tão importante, poderia ser muito, muito, assim, magnífico pra você, ele vai acabar sendo deixado de lado, eu não quero mais abrir empresa, não, eu passei no concurso público, né, mas eu tenho uma motivação, e eu sei que muitas pessoas têm essa motivação, de cuidar de quem ama, sabe, e assim, eu vou querer, eu com certeza vou querer cuidar bem da minha esposa pro ver o rei da minha vida, né, e de mim também, né, legal demais, então, eu não vou abandonar esse projeto de forma nenhuma, e isso foi um grande motivador pra mim, né, todo dia, todo dia, acordado de manhã, é por isso, é por isso que eu trabalho, é por isso que, que eu já, já sofri muito, muito desaforo mesmo, as minhas experiências na telemata, com isso é vida, no posto de gasolina, sabe, de humilhação mesmo, de gente achando que você é muito menos, sabe, tipo assim, poxa, você é o lixo do lixo do lixo, e realmente magoava, mas valeu a pena, cara, e é isso, né, que a riqueza, um dos melhores, né, um dos maiores benefícios da riqueza, é qualidade de vida pra família, né, não é ostentação, que nem você falou dos seus filhos, que nunca ostentaram nada, não tava preocupado, mas hoje você tá aí com a tua esposa, tá aí, ó, num dia de semana, gravando com ela, veio lá do Rio de Janeiro, já alcançou a liberdade, a independência financeira, e agora tá ensinando as outras pessoas a alcançar isso, mas isso aí não tem preço, né, não tem preço, não tem sacrifício que vocês não fizeram que não faz valer a pena o que você tá vivendo hoje, né, com certeza, com certeza, e quais os planos que você tem pro futuro, o que você sonha ainda aí? Bom, eu sonho em continuar fazendo esse projeto de ajudar as pessoas, né, realmente é muito gratificante quando você vê uma pessoa assim, é certamente você vivencer essa experiência diariamente, né, pessoas, caramba, poxa, minha vida foi transformada com o que tu me ensinou, poxa, aquilo que eu não imaginava, poxa, eu consegui, poxa, essa semana mesmo eu vi um depoimento desse, né, poxa, eu consegui fazer coisas que eu nunca, que eu nunca tinha conseguido antes, reforma da casa, e várias coisas legais, ainda conseguir acumular patrimônio, poxa, isso é maravilhoso, é muito bom, isso, isso, realmente assim, você, eu sei disso, você experiencia isso diariamente, é um trabalho assim, pela primeira vez na vida, eu tô tendo um trabalho que me dá muita alegria em fazer, né, ver a satisfação das pessoas, alegria, comemorar com as pessoas, assim, esses avanços, assim, eu sei que cada brasileiro passa, né, é difícil, né, matar um leão cada dia, às vezes um trem lotado, um metro lotado, ouvindo desaforo e ganhando pouco, então quando você vê as pessoas alimentando essa chama da esperança, de dia melhor, de que vai ter uma vida muito melhor, que vai poder realizar mais coisas, pra gente isso é um prêmio, então o meu objetivo é continuar fazendo isso, ajudando as pessoas e, quem sabe um dia, encontrar com uma turma aí, né, em algum lugar aqui do Brasil, fazer um eventão, tu já fez um, não? Já pensei em fazer isso também, pô, imagina, um dia vai rolar, no teu caso vai ter que alugar um estádio, né? tem que ser, mas eu também, 600 mil seguidores, você tá já no meu, caramba, quanto você tem no Instagram? Uns cento e poucos mil, uns cento e dez mais ou menos. então tá batendo, o TikTok, ah, fala suas redes sociais aí, como é que você tá, pra galera te achar? No Instagram é canalbruno.om, ah, tem canalbruno.om no Instagram? Isso aí. Tá, então canalbruno.om. Isso, canalbruno.om no Instagram, no YouTube é brunoom, Tá. No TikTok, eu não fiz conteúdo ainda, pensei em fazer conteúdo, mas eu não fiz, eu tô pensando em, de repente, trabalhar o TikTok, pra poder levar esse conteúdo, que eu realmente considero, assim, bastante valioso, né, pra bastante gente, eu acho que, vou fazer sim, uma conta de história. E quem sabe um dia, a gente faça um evento presencial, bem grande aí, ou em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, vamos ver, vamos fazer alguma coisa da hora, mas mano, bom prazer, obrigado demais aí, por ter vindo, cara, topo mesmo. E ó, galera, fiquei sabendo que vai ter uma dupla aí, agora que vai cantar uma música, meu, é de chorar, de tão linda e emocionante, de chorar mesmo. De chorar, literalmente, né? Galera, segue lá o canal do Bruno, ó, conteúdo de ações, fundo imobiliário, muita coisa boa, de graça lá, e tamo junto, é, bom, espero aí que já tenham saído aí, os premiados aí, no nosso chat, lembra que toda segunda às oito, a gente tá, com o chat aqui, tem prêmios também, pra quem assiste depois, que nem hoje, por exemplo, que o Bruno liberou pra todo mundo, mas tem muito prêmio, que é só pra quem tá no chat ao vivo, então, acompanha sempre, tamo junto, pobrezito! Tchau, Duda, meu amigo! Bora pro karaokê? Vamos pro karaokê! É nóis, galera! Tchau, Bruno, meu amiguinho! Fica aí com a cantoria, até semana que vem, valeu! Tchau, 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 Tchau,